Minutos 2 e 11, ótima madrugada pra você nesta quinta-feira, é mês novo, galera, chegou setembro, dia 1º, tamo junto, até as 5! Em cima da onda, onde tiver amor, vem, que tem munição, mas nem vem, que pega na festa não, com desércitos na paz, no salão, nada de alegria, Ao vivo, tá tudo bem com você, tá tudo tranquilo, tudo beleza, hoje, né, se você faz aniversário, parabéns, tudo de bom, Bom, primeiro você tá aqui na Top FM, viu? Pra todo o Brasil, de ponta a ponta. Aniversário de quem, viu? Hoje é aniversário, aniversário, ontem foi aniversário do Corinthians, né? Quando, foi hoje, é hoje? Não, não é hoje não, foi ontem, né? É hoje? É hoje, 1º de setembro. Ah, tá, não, a gente cantou parabéns pro Palmeiras aquele dia, mas pro Corinthians não vou cantar. Como não? O time tá muito ruim. Ah, mas merece, tem de 6 anos. Não, não merece, não. Tá jogando muito mal. Mas é o time de maior torcida pro Brasil. Cala a boca, Lelebi. Não me chora de Lelebi. Cala essa boca. Cê tá ignorando uma maioria maciça. Que maioria maciça? Então pega aqui na minha linguiça. Não, Odiguinho, pera aí, hoje é aniversário do Corinthians, merece um parabéns. Ah, tá bom. Mas já já, pode ser? Ok, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Vamos daqui a pouco, aniversário do Corinthians, né? Quem faz aniversário hoje é a de famoso, a cantora Gloria Stephan, né? Gloria Stephan é uma cantora cubana, né? Que mora nos Estados Unidos. Popó Pugilista também, hoje é aniversário de Rudy Gullit, ex-jogador de futebol. Então, essa aqui, Tarsila do Amaral, pintora, também faria aniversário hoje. E hoje é dia do Cacheiro Viajante também. Tá certo, viu? Dá certo. Tudo de bom aí pra toda essa galera maluca, viu? Essa galera do bem aí. Pessoal já participando aqui, mandando ver nas mensagens, né? Muita mensagem. Chegando a Desirê, ela já se acomodou em sua cama, embaixo de suas cobertas, pra ouvir o nosso programa. Obrigado, Desirê. Obrigado. Um beijo pra você, tá bom? Tem muita gente aqui já. Primeiro explicar, né? Que eu não tava vindo, né? Trabalhar esses dias, porque no sábado eu passei muito mal, né? E fui diagnosticado com uma pneumonia. Daí eu fui acudido no pronto-socorro, né? Coisa e tal. Aí eu tive que ser internado, porque a infecção era um pouco mais grave, né? Era um pouco mais grave, um pouco mais complicado. Então, eu tive que ficar alguns dias no hospital tomando soro, tomando antibiótico, tomando um monte de remédio pra que eu pudesse me reestabelecer da forma correta. Ainda tô tomando antibiótico, mas por mais uns dez dias. Mas dá pra trabalhar já, dá pra tá junto com você aqui. Graças a Deus. Amém, Jesus, viu? A Ellen de Fortaleza. Ellen, um beijo pra você, viu? Hoje é aniversário do nosso Timão de Guinho. Tá legal. Obrigado, Ellen. Tem mais um aqui, vamos lá. Bom dia, Diguinho. Vamos que vamos, que São Paulo não pode parar. Eu pensei que sábado não ia ter mais seu show, não. Falaram que cê tinha passado dessa pra melhor. Mentira, cara. Os caras estavam falando que o show parecia que ia ser no cemitério Quarta Parada. Tá, tu queres ficar quieto, né? Falaram isso, era o Pedro. Eu não falei isso, é mentira, viu? Foi você, né, Pedro? Eu não, olha, eu fui enganado. Cinco dias me avisaram que era pra vir aqui, que era pra vir na rádio. Cinco dias não tinha ninguém. Olha, eu confio só no Palhaço Campainha pra fazer o programa, né? Só que ele é bêbado, então eu não confio ao mesmo tempo. Ele pode chegar embriagado. Não. Ele pode chegar aqui e destruir todo um projeto. O Mike não dá, porque senão ele vai querer ficar fazendo chupisco em todo mundo e o programa vai ficar chato. Nossa, nojento. Nojento é você, seu idiota. Eu não sou nojento, tá? Eu não faço essas coisas. Eu não sou cavalo, você não mata um pônei. Chega, Mike. Não quero brigar com você hoje, tá? Desculpa. Eu quero fazer uma reclamação formal no ar. Sim, pode fazer. Senhor Rodrigo, que vergonha ficar faltando ao trabalho. O que? Isso é muito cafajé. Olha, você ficou dezesseis dias fora na Olimpíada. Você não traz exemplo ao trabalhador da madrugada. Outro animal, tava internado. Que tem que estar todos os dias, faça chuva, faça sol no seu trabalho. Como é que eu ia estar aqui, estava internado? Você é uma vergonha. Ah, palhaço, eu nem vou falar nada. Eu estou muito envergonhado da sua atitude em faltar o trabalho nesses dias. Deve estar tudo... Sem motivo. Todo inchado de cachaça aí, vai. E sem motivo. Sem motivo. Eu sem respirar, como é que eu ia vir pra cá? Meu pai, você os dias nem passaram. Você tá bebendo desde sábado. Não, eu vim todos os dias aqui. Todos os dias aqui. Ai, palhaço, Jesus. Jansen Serra, como vai, Jansen? Tudo bem? Vou bem, vou bem. Tamo na areia de guia. Tamo junto. Na periferia aí. Tamo junto. Tamo, trazendo, trazendo toda a energia da Zona Leste. É isso aí. Né? Trazendo... Qual que é o bairro mesmo, Jansen? Eu moro lá na Quebrada, lá em São Miguel Paulista. São Miguel Paulista. Você que é de São Miguel Paulista, não é difícil cruzar com... Não é difícil não conhecer o Jansen na rua, viu? Você vai ver um cara pequeno, franzino, né? Vai ser bem tranquilo, viu? Aliás, Jansen, sábado tem lá o nosso show, né? É o show da rádio, que você vai participar também. Eu estarei lá. Fazendo o seu stand-up. E, pessoal, tem uma notícia pra vocês. Vendemos pouquíssimos ingressos. Portanto, quem falou que ia comprar, que ia depositar, por favor, pelo amor de Deus. A hora é essa. Não estamos conseguindo nem pagar o teatro ainda. Ah, eu não tenho dinheiro. Não vem pedir pra mim, hein? Ah, pano palhaço, por favor. Não consigo, eu falei. Olha, não deu nem pra pagar o teatro ainda. Então, vamos no show, galera. Vamos no show. Manda mensagem pra confirmar hoje pra mim. Ou quem já mandei, né? Quem eu já mandei a mensagem. Ô, você vai no show? A pessoa falou que vai, confirma. No dia do show vai ter ingresso lá. Mas tenta fazer antes, né? Tenta fazer antes pra gente ter um parâmetro, pelo menos, de quantas pessoas vão no show, viu? Porque o Mike, lógico, trouxe azar. Ninguém comprou quase. Ah, eu trouxe azar. É claro que você traz azar. Você quer essa cara de cocô, só traz coisa negativa. Eu sou o galã do programa. Eu que atraio todo mundo pro show. Puta merda, meu. Tem que aguentar, você é um galã. Oi, pode falar, Leberson. Leberson. Pedro, eu não quero falar nada, mas se o show fosse só o meu, já tá lotado tudo, viu? Tá certo, então vai lá. Faz um show aí. Agora? Vai lá. Não, mas agora eu não tô preparado. Vai, Lelebi, o show de imitação. Então eu vou mandar seu empresário mandar o show. Não, 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 eu vou falar, faça, faça. Faz o stand-up aí, então. Vamos lá, começou o show, né? Começou o show. Ah. Olá, criançada. Esse é o show do Pedroca. Uhul. Nossa. Cadê os aplausos da galera? Procura no teu rapo. Agora. Abraventando pra mandar um abraço pro nosso amigo Manassés. Ô, Jâncio, quem que é o Manassés? É o Manassés Fernando Crimeste, né? É isso que tá aqui? É. É, ele tava muito preocupado com você, Digny. Ele queria saber se ia ter show. Não, vai ter. Compra seu ingresso, Manassés. Pelo amor de Deus, cara. Digny, que semana pra ficar doente, né, Digny? Aí, Manassés, abraço, irmão. Puta semana pra ficar doente. É a semana decisiva do show. A gente mais precisava. Porque a gente mais precisava, a gente não conseguiu, não conseguiu pagar nenhum teatro ainda. Maravilha. Bom, você pode, se você quiser deixar um toque no show, olha aqui, o Gilson de Guaianazes disse, eu já comprei sete, meu irmão. Putz grila, obrigado, viu? Compra mais sete. É isso que eu falo, comprou mais um sete. Não, ele mandou aqui, inclusive, pô, obrigado. Esse aqui eu sei que eu conferi. Tá, não, é, quem mandou essas, quem comprou vai entrar, fica tranquilo. Mas eu tô falando que tá muito abaixo da média do que a gente precisava. Olha, manda seu WhatsApp aí, se você quiser comprar ingresso também, né, deixe sua mensagem no programa hoje. Aí, durante o dia, você fala, eu vou fazer o ingresso hoje. Nove, cinquenta, meia, sete, quatro, nove, oito, nove. É o telefone pra você participar, tá bom? Manda o WhatsApp, mensagem de áudio, mensagem de texto também. Nove, cinquenta, meia, sete, quatro, nove, oito, nove. Código onze, São Paulo, nove, cinquenta, meia, sete, quatro, nove, oito, nove. E aí, olha aqui, viu? As notícias que não param de chegar, né? Pessoal mandando ver, a Dilma foi pro saco, né? A Dilma já, a Dilma já era, galera! Aê! E o bicho pegou hoje em São Paulo também, de manifestação pra tudo que é lado aí. É, não, e cê vê, né, as manifestações que tinham um milhão de pessoas, não tinham um problema. Aí pega trezentos negros, os caras destrói a cidade, né? Arrebentaram com a Praça Rusla. É só comparar, aqui na Paulista teve uma apoiando o que aconteceu, e teve bolo, tudo mais, civilizado. Aí pega o pessoal lá na República, eu estava na República, eu estava na República, passeando. Passeando o que, palhaço? Passeando, passeando. E a polícia teve que agir com bombas e tudo mais, né? Não, depois a polícia, ah, essa polícia repressora, violenta. Aí depois ficam falando, olha, vamos comemorar que a Venezuela cortou relações com o Brasil. A Bolívia também, nossa, vai fazer uma falta. Cê não tem ideia, viu? Cuba, Cuba. É, não, Cuba não, Cuba não cortou ainda, né? É, porque Cuba ainda vai cortar, Cuba lança, né? Eu vou relevar só porque você é doente, o bêbado é um doente, né? Só vou relevar por causa disso. Cara, eu me ferrei numa manifestação. Bom, eu não perguntei nada pra você, vamos seguir o programa? Agora duas horas mais vinte e dois minutos, como é que tá a dida do bolo, Mike? Ah, minha mãe tá muito bem, fazendo muitos bolos, entendeu? Tá super preocupada comigo porque ela, eu fui dormir tarde hoje, ela falou, mas filhinho, você tem que dormir dez da noite, como você vai trabalhar? Eu falo, tô trabalhando horas. Ela tá brigando muito comigo. Mas cê tentou ser homem ainda? Tô trabalhando horas. Lógico, eu digo, eu sou homem, poxa. Tá, não. Usei minha voz de macho. Parece. Tô trabalhando, pô. Deixa eu perguntar, quando cê se inscreve no Poupa Tempo, eu me inscrevi pra ir lá sexta-feira, oito e meia da manhã, pra fazer um RG novo. Em quanto tempo entrega um RG? Não faço ideia, o meu último RG que eu fiz foi em dois mil e oito. Desculpa, desculpa, meu amigo Mike, mas eu estive recente com o meu menino lá, de quinze anos, eu fiz a agendamenta como você fez, só que eu agendei o período da tarde, então de tarde não ficou pronto no mesmo dia, tive que buscar vinte e quatro horas. Ah, então é vinte e quatro horas? É, foi pronto. Graças a Deus, que eu tô sendo processado, eu vou ter que ir no tribunal e eu não tenho RG. Mas cê não tem carteira de trabalho? Tá tudo ferrado também. Então assim. Meia reservista? Eu não sei onde tá a minha. Nossa. Nossa, Jair. É. Certidão de nascimento, não. Não sei onde tá. A sua mãe deve saber. Não, de nascimento, quando a gente casa, vai pro saco, né? É, é verdade. É, mas assim, não, mas no caso, assim, eu tenho a certidão de nascimento, mas tem que ser um documento com foto no tribunal. Mas cê viu, o MCBEL também tava sendo processado e nem foi hoje, não vai. Ah, não, daí eu dá ganho pra pessoa. O cara me pede trinta mil, acabou minha vida. Acabou minha vida, cara. Já era, né? Não tá tendo dinheiro nem pra pagar o teatro? A gente tá tendo dinheiro pra pagar o teatro. Cara, a gente vendeu só cinquenta e dois ingressos, cara. Ah, não. É sério mesmo. É sério? Fazer uma sala isso aí, né? É, vai. Olha, isso aumentou bem a última vez que a gente perguntou, hein? É verdade. É verdade, cinquenta e dois ingressos. Desculpa, Diguinha, que eu peguei no ar uma informação. Jansen, você tem um filho de quinze anos? Tem, tem um menino de quinze anos, uma menina de onze e dez meses. É bonitinho o palhaço. Ele conhece o litoral? O que é isso, palhaço? É que o palhaço mantém uma casa com garotos, ex-capa da Capricho no litoral. Em recuperação, em recuperação. Recuperação, ele sustenta esses garotões aí, viu? Ele conhece o litoral, ele conhece. Ah, é? Ah, que pena. Mas se um dia ele estiver precisando, fica à disposição do nosso lar. Que tipo de serviço que presta? Não, o palhaço parece ficar litorando os moleques, né? Ah, a gente dá workshops, por exemplo, de pintura de parede. Ah, é, o Alessandro Atequem, se sua mãe souber, viu? Bom, é só uma ajuda, né? Só uma ajuda a crianças caras. O Vandas vinha a Bolívia e disse que vai invadir o Brasil. Só que tem uma coisa, nosso exército não é o americano. É, tem que tomar cuidado com as flechas desses índios aí, né? Ah, lá na rua Coimbra, no Brás, você vai ver que já invadiu. É, já há muito tempo, né? O Oliveira tem tudo a mesma cara, meu, isso é assustador, viu? Diguinho, é, nossa Pedro, que decisivo, não? É verdade, cara, eles têm mesmo rosto, é impressionante, meu. Ah, olha aqui o Jeffrey Dahmer, mandando uma foto da Dilma. Diguinho, manda um beijo pra minha cachorrinha Anique, ela tá ficando cega. Juninho Bill, grande Juninho Bill. Alô, Juninho Bill, Marcelo TCCL, boa noite, cheguei. É o gigante doce que tá no nosso show de sábado. Também o Giba Leão, diguinho, sábado tem show, posso ir? Ah, fode, Giba. Tem aqui o Alambim Linguiça. Ah, tem aqui com a gente o Tiago Vitor. E aí, Gordão, tudo bem? Gordão, é você, seu animal, vai se ferrar, seu vagabundo. Ah, também aqui o Rafael Campos. Ah, obrigado aí, cara, um abraço. O Alessandro Palhaço zoando aí, valeu. O Rafael, o Rafa, meu ídolo também. O Auro Henrique, boa madrugada, tá melhor? Tô melhor, né, cara? Tô vivo aqui. Também a Michele Borges, o Rafa... Nossa, cara, que coisa... Nossa, me mandaram as minhas fotos aqui de gorda do Tchan, que coisa horrível. Aí os caras ficam a madrugada inteira com essa porra pra mim, viu, meu? Mas não dá, não tem condição. Vamos lá, vai. Vamos ouvir o que a galera gordinha quer beijar, vai tá no show também. Vamos ouvir o que o pessoal tem pra dizer aqui, vai, meu filho. Aqui é o Jornal de Guarulhos, tá falando. E aí, já assarou, já? Já. Tá pronto pra outro, mano? Sim. É nóis. Tô esperando o seu show aqui em Guarulhos, aqui, hein? Esse daí não dá pra ir, né, que é muito longe do trabalho. Obrigado, cara. Falou. É nóis, tamo junto, viu? Um abração aí pra você. Tudo de bom aí pra galerinha. Diga, boa madrugada. A Sumaya de Guarulhos, né, mandando mensagem pra nós. E aí, Ratazana Prenha. Tá melhor, mano? Ratazana Prenha. Sacanagem que você fez, né, mano? Deixou todo mundo preocupado, mano. E ainda nem deixou o endereço do veterinário que você tava internado pra gente fazer uma visita lá, mano. Um abraço aí, mano. Melhoras. É o Marco de Pirituba. Obrigado, viu, Marco? Obrigado, Pirituba. Tudo de boa. É esse o bafo de bosta. Ficou anunciando o Tigrão aí, nos shows. É isso que dá. Conta esse cara logo que você vai estourar nos ingressos de hoje pra amanhã. Aí eu vou, tá? Comprar o ingresso. Vai, o meu primo e o meu irmão. Não me quero nada de Itacoa. É, o Tigrão de Itacoa é o maior artista de Itacoa hoje, né? Ô, então, coitado de Itacoa, né? Ô, Diguinho! Olha aqui, Tielo Rodrigues, o gordinho quer beijar. Pô, eu fiquei super contento que você voltou, hein, mano? Já sarou, tava doente. Agora tá bom aí, falando pra nós aí. E aí, Sabadão voltou lá, hein? Já preparei o CD lá pra tentar vender pra turma lá, hein? Manda um abraço pra todos os taxistas de Sorocaba aí, pra todos os trabalhadores na noite aí. Valeu, Diguinho! Melhoras aí! Tchau, tchau! Obrigado, obrigado! Diguinho, cobro uma comissão desses CDs pra tentar ajudar a pagar o teatro. É verdade, viu? Puxa, viu? Eu tô honestamente preocupado. Calma, Diguinho, vai dar tudo certo, Diguinho. Bem preocupado. Vamos lá. Aí, Diguinho, é o seguinte. Da próxima vez que você ficar internado, mano, manda a produção ir lá pro hospital, leva os equipamentos e faz a rádio de lá mesmo, tá ligado? Porque ficar sem vocês aí na madrugada é osso. Mal tédio, tá ligado? Vocês é a alegria da madrugada. Aqui é o Binho, o Arthur Alvin, o Adpaca é nóis. Obrigado, obrigado, cara. Obrigado, mais um. Boa noite, Diguinho. Quer dizer, boa madrugada. E eu amo todos vocês aí. Beijão pra vocês. Adoro vocês. Obrigado. Demos aqui de Guarulho. Que mensagem mais simpática, né? Puxa vida. Um beijo aí pra você, tá bom? Obrigado, galera de Guarulhos, né? Que não para de participar com a gente. Oi, Dinho. Voltei. É a mão da ZL. Dá pra você falar os programas que eu perdi? E falar com o Pedro, que é uma bosta, tá? Beijão. Pedro, bem carinho, ouvinte, com você, né? Ah, ela fala isso da boca pra fora. É, puxa vida. E aí, qual foi seu... Cê tá conversando com o Jâncio ali. O Jâncio ficou até desanimado de itinerário de ônibus, né? Mano, eu sou um gênio, cara. Nossa senhora. Faz uma pergunta. Olha, Jâncio, não sei como cê aguenta. Diguinho, enquanto você estava agonizando na UTI do hospital, esse cidadão, esse monstro ele deu um rolê por toda a periferia da Zona Sul, de ônibus da madrugada. Porque ele estava no TED. Foi uma leitura. Ele saiu do Parque Dom Pedro, foi pro Terminal Capelinha. Sim. Passei ali pro Paraisópolis, depois fui pra Zona Norte. Ai, meu Deus. Por que cê não ficou em alguma vala lá no Paraisópolis? Porque cê voltou, viu, Pedro, né? Estou vivo, Diguinho. Ei, Lelebi, hein? Não me chama de Lelebi, por favor. Ah, 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 é o Lelebi. Bom, hoje, dia 1º de setembro, dia de deixar a rivalidade de lado pra parabenizar esse grande clube paulista, né? Que faz aniversário hoje, que representa tão bem o futebol paulista, futebol brasileiro. São 106 anos de tradição. Parabéns, parabéns, Esporte Clube Noroeste. Babaca, né? No Noroeste nem tem 16 anos. Ah, vamos, vamos homenagear, vai, vamos. Coringão, né? Não, é claro. Pedro, você acha que eu tô homenageando o quê? É nóis, Corinthians, né, amor? Eu tô até emocionado, gente. Eu te amo. Que isso? Que isso, cara? Olha aqui, sabotaram o botão aqui, ó. Desbota. Ó, tá apertando, não sai. Tira isso aí, mano, tá envergonhado Corinthians, meu. Envergonhado Corinthians, cara. Alô, Felipe Campos. Caivota, que voa longe, voa tão alto. Caivota, que sempre voa, atrás de um alvo. Nunca desista, caivota triste. É, Pedro, tá vendo? Você, você, olha, pode dizer uma coisa? Fala. Você fez mais que Felipe Campos, porque você reuniu um bom público gay do Corinthians. Eu não! Corinthians não tem esse público, não. O Corinthians não é público ao nome. Não, 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 cara. É macho. Isso em mim. Público gay é classe A, velho. Não, público gay é gente do São Paulo, Futebol Clube, Morumbi. Os caras invadiram o CT do São Paulo, levaram bola, camiseta. A Gaivotas vai lá invadir, bota o dedo, é macho. Não, Corinthians, Corinthians tudo macho. São Paulo... Tira a camisa e fica se esfregando um no outro, Adiguinho. E essa música é uma vergonha pra história do Corinthians. Adiguinho, tá sem brincadeira. Tira essa música. Deixa eu puxar um parabéns pro Corinthians. Parabéns honesto. Até que fim. Posso, posso. A Marilyn, né? Vai. Parabéns pra você. Nossa, que bicha. Olha o que foi. Vai fora, Mike. Nossa, Adiguinho. Tá louco, velho. Eu tô ajudando meu timão. Ajudando no... Você tá... Você tá afundando pro Corinthians. Nossa, eu ia chamar a Marilyn, mas tudo bem, não chamo mais. Não, não chama. Nem corinthiano você é, Mike. Agora que eu sou. Com o Paulino. É, agora sim, vamos falar de um assunto legal, então. Ah, vamos. Vamos falar de itinerário de ônibus. Boa, boa, boa. O joguinho, o emulador de metrô. É, o emulador de metrô. Eu tenho um jogo que eu simulo, como se fosse metrô viário. Deu clico no botãozinho, deu anuncio. Qual que é o porteiro que tá aí hoje? É o Ender. Ah, ele falou. Ah, e o Pedrinho já tá aí, né? É. Meu amigo Ender. Vai lá. Aperta o botão. Aperta. Aproveita, Pedro. O Ender, manda um abraço pra ele, né? Ah, entendi. E a cantina da escola que cê tá devendo? Boa, tu pediu um abraço pro Diocleisson e para o Osmã. Tô devendo três cheese bacon, mas agora acho que minha dívida está paga. Dá zero, dá zero. Tá paga por quê? Porque eu mandei abraço pra ele. Nossa, grande porcaria. Cara de pau, né, cara? Nossa senhora. O cara cobrava em dobro, mano. Olha aqui. Menina, menina. Quanto que tá um cheese bacon na zona leste, gente? Vamos fazer a cotação. A casa, do lado da casa do palhaço é vinte e três reais. Mas eu fui numa lanchonete lá na Barra da Tijuca, quando eu fui pra Olimpíada, que é uma lanchonete muito simples, né? Que você pede um x-tudo, que vem, isso é... Tá abrindo a coca, Diguinho? Hã? Esse barulho de gás aí. Você esqueceu de ligar o microfone pra abrir a coca, Diguinho. Vai se ferrar, seu anão. Você se entregou agora. Pedro, se você falar isso de novo, eu mato você. É água com gás, é água com gás. A culpa foi sua. Isso aqui é uma água cristal com gás, né? Gás de grau, né? Aí, você pediu o lanche, então vinha o hambúrguer, o ovo, o queijo, o bacon, né? O x-tudo. E aí, todo o resto, você tinha uma vitrina, assim, e você colocava quanto quisesse. Batata palha, salada, molhos, maionese. Caramba. E seis reais o x-tudo. Seis reais? Seis reais. Caramba. Aqui, ó, meu, um x-tudo no centro, ali na República, num bar bem, bem, bem furreco mesmo, é vinte pau. É quase isso mesmo. Não tá vinte pau? Tá. Lá perto de casa, lá na Professora Lipe de Barros, lá no Vila Amara, nas duas pistas, lá em frente, o Mercadinho Porto Seguro, x-salada é cinco reais. Você também tava devendo no Mercadinho? Cinco reais? X-salada. X-salada é cinco reais. Tá barato ainda. É um x-tudo. É, mas não, o x-salada é tudo que tem lá. O churros do lado, o churros custa dois reais. Uma vez, perto da faculdade, pra comprar um x-salado, tava tirando dez contos pra pagar. Aí o cara falou vinte e cinco. Olha pro carro, o quê? Mas é, então, eu já vi um, onde que é? Na Lapa, vinte e três e cinquenta. E uma, ah, agora eu lembrei, quando a minha mulher tava grávida, onde eu tava voltando de casa, a Ana Magda tava grávida, da Raíssa, aí eu tava voltando, daí toca meu telefone, ah, me traz hambúrguer feito na padaria. Ah, beleza, cara. Deu um x-tudo, meu, vinte e quatro reais. E a Raíssa já tá com dois anos e oito meses. Ah, eu fui, eu fui. Dois anos e seis meses. Eu tava sem comer hoje o dia inteiro, eu trouxe um pão com ovo pra comer aqui na rádio, né? É, eu vi. Faz gema bem mole, né? Eu vi, ah. Pedro, quando eu não foda a sua mão, pra falar. Foi cinco e cinquenta. Cinco e cinquenta? Um pão com ovo. Quanto custa um pão com ovo? Meu, você compra. Quarenta centavos, cinquenta centavos. Quanta dúzia do ovo? Cinco, dez reais, né? Cinco reais, né? Meu, que isso. Pô, compra doze ovos com isso. Doze ovos. Custa um real pra fazer um pão com ovo. Você vai pagar vinte e poucos reais no x-tudo, compre isso no McDonald's, que vem batata, vem hambúrguer, vem refrigerante. Então você tá ganhando do McDonald's. Tá ganhando do McDonald's. Não, mas espero que isso aconteça em breve. Ah, sim. Agora sim, Mike. Agora sim. Compartilha essa permuta aí. É. Não se enrolar essa permuta aí, nós estamos feitos. E nosso amigo Pedro teve permuta aí da Secretaria de Transporte de São Paulo. É o povo que passa a madrugada, rodando um rolê de ônibus. Se tem um presente que o Pedro queria ganhar, era um vale vitalício. Um bilhete único, até. Como é que é um bilhete diamante, né? Daqueles platinados. Diguinho, aqui na padaria o x-bacon é seis mangos, x-tudo dez. E é bom demais, o louco bate, né? Ele trabalha em padaria. O Jeffrey Dahmer, esses sanduíches bem baratos é fogo, Diguinho. Uma vez eu comi um, antes de terminar, eu já tava com febre. Por favor. Eu não sei terminar. O Anderson de Souza, aqui na minha rua, abriu uma hamburgueria, o x-tudo tá em promo, dez e noventa. Tá em promo. O Rafa, Diguinho, protesto das fotos, viu? Ah, e aí São Paulo tirou o selfie com os jogadores na invasão, o Rafa falando. Ah, tem aqui o Alambim Linguiça mandando uma foto constrangedora, minha, né? Valeu. Tem aqui também, Diguinho, tudo bem? Sua porca preinha. Ah, obrigado, viu? Obrigado, porca preinha. Você, seu animal. Ah, alô, Sarubo. Aquele abraço pra você. Ivan Iralves, lindo, Deus te abençoe, viu? Amém, querida. Diguinho, já que o show tá cagado, nem vou ensaiar as músicas, então. Vai tudo no pelo, Matheus da Fiel. Que isso, Matheus? Olha, olha o modo que esse animal fala, né? Dá pra chegar um pouco antes. Matheus, fica tranquilo. Seu x-bacon, seu x-tudo, né? X-miséria. É, tá tudo garantido, viu? Tem que ser um camarim só pra ele. A última vez ele devorou tudo que tinha lá. Ah, então... Já comeu x-miséria, Diguinho? O que que vem? X-miséria é o pão puma na chapa sem miolo. Puta, só vem a... Só vem a casca. Só vem a casca, né? Pô, é... Eu fui no... Hoje eu vou contar uma aventura doméstica aí, né? Que eu tive. Daqui a pouquinho, viu? Daqui a pouquinho que eu tô rememorando alguns fatos. Quando eu tiver todos completos, eu passo aqui. Tá bom? Vamos lá, mais um. É, Diguinho. Igual eu, um tempo atrás, lá perto de casa, eu tava com uma promoção pastel por dois reais. Pastel de carne. Comi três pastéis. No final eu fui economizar e me lasquei. Gastei seis reais de pastel. Mas tive que gastar mais quinze conto pro... Pro remédio, pra diarreia. Não resolveu nada economizar. Uma vez, uma vez eu tava... Comi o Moseca. Eu tava andando com o Marcelão aqui na Paulista, Diguinho. Aí a gente, ah, vamos parar pra almoçar ali e comer um pastel. Aí ele pediu de carne e eu pedi o de quatro queijos. Aí ele falou assim, cê vai pedir esse de quatro queijos? Vou, por quê? Eu gosto de queijo. Hum, não deu outra, viu? Duas horas depois. O cara é experiente na rua. Eu já conheço esses quatro queijos aí, hein? É, meu. Meu, cê já viu o alimento que vai dar azia, né? O cara, o montanhaé, economizou seis reais e gastou doze de sal de fruta a Eno. Hoje é tarde. Eu tava fazendo uma hora ali na rua e aí eu vi o espetinho e disse, putz, será que eu pego esse espetinho na República? Mas tava todo mundo pegando, eu disse, ah, vou pegar e tal. Cinco reais, mas no primeiro pedaço de carne eu já queria ter desistido. Eu já tive uma experiência horrorosa com o espetinho aqui na Paulista. Você foi burro também, né? Você é burro, Lelebi. Nossa, eu fiquei com gosto na boca. Vi a hora de chegar em casa pra tomar uma água. Mas cê fica com gosto de pinto, cê não reclama? Tá com boca. Cê fica com o Mike. Cê tem o maior bafo de pinto. Não, não, cê caiu o Mike, tá me confundindo, meu. Tá ficando louco. Nunca botei com a boca, tá? Isso. E aquele lanche de churrasco grego, hein, cara? Nossa, eu era viciado nisso aí. Pô, lá, abre aquela gaveta cheia de vinagre. Não, mas sabe qual era o problema disso aí? É, outro dia eu fiz um... Eu e o Marcelo Batista, quando a gente trabalhava em outra rádio, a gente fez uma reportagem com o doutor Bactéria, aquele que tinha na Globo, né? O doutor Bactéria falou que o churrasco grego é o lanche mais seguro do mundo. Ele é mais seguro você comer ele na hora do que você comer em qualquer restaurante de shopping, de pasta de alimentação de shopping. Porque ele sai muito quente, ele sai, sei lá, 300 graus e não tem a mínima chance de uma bactéria sobreviver no lanche do churrasco grego. Só que assim, tem um problema. Tem umas máquinas de churrasco grego que é muito velho e a gaveta onde vai a salada tá tudo enferrujado. Aí, né, passa um vinagre ali, aí vem o ferrugem junto com a salada de repolho, né? E o suco grátis também, pra quem nunca viu, pra quem nunca viu, como é que se faz o suco grátis, esses sucos de máquina a pessoa faz num balde de limpeza, você sabia disso? E, meu, tinha um cara que fazia o suco na... É que agora mudou tudo. Mas quando tinha o Lago da Batata, o Lago da Batata era uma lanchonete de chinês atrás da outra e no meio tinha um negócio de churrasco grego. Tinha uns 70 grátis de churrasco grego. Aí eu saía da Band, na época, quando eu trabalhava lá, saía às 5 da manhã, 5 e 15 eu tava no Lago da Batata pra pegar ônibus pra Osasco. Aí os tios tavam fazendo um suco nesse horário. Velho, tinha um tio que tinha um braço peludo igual do Tony Ramos, ficava encharcado de suco. Aí ele jogava lá. O pessoal só tomando o suco grátis. Nunca tomo o suco grátis. É, o suco grátis é um probleminha, né? É um probleminha. Diga aí, o churrasco grego é gostoso. É, que vem... Ah, Desirê falando que vem muito vinagrete e o suco grátis. É, mas é uma alternativa, né? Você sabia que tem muito trabalhador que leva marmita? Aí você vê aqueles montantes de linguiça montuado, em bar, aquilo lá os caras compram pra levar na marmita. E o churrasco grego também. O cara fala, ó, em vez de pôr no pão, coloca aqui na minha marmita. Aí é a mistura do cara que ele leva. Eu trabalhei numa empresa que o pessoal roubava a mistura da marmita um dos outros. Ah, mano, pô. Você lembra? O cara levava só arroz, deixa eu ver o que eu vou comer de mistura. Eu ia procurando nos outros potinhos. E o de alguém comer meu lanche? Não, mas tipo, lembra que num bandejão que a mulher regulava o bife? Aí tinha um esquema, num bandejão da alta rádio, aí cê botava três bife, botava o arroz em cima e depois botava outros, entendeu? Pra ela não ver. Esconder o bife. Olha só, eu truco de gordo, gente. Ah, isso aí é de lei, né, velho? Pô, carne é caro, né, Mike? É, concordo. Ô, de alguém, cê falou do churrasco grego? Cara, tem um na Augusta, que é muito bonito, e ele colocou como slogan, aqui eu vendo churrasco grego. E aí, vai encarar? Só que o local é lindo, é lindo. Ele tá se aproveitando da má fama do churrasco grego pra se vender. O povo só vai comer churrasco grego lá. Eu achei sensacional. Nossa senhora, velho. O gordo já tá salivando ali. Ainda não, eu tô retentando a idade comer lá. Alô, Diguinha, aqui é o tigrão do tchan. Isso é o nível máximo do ridículo. Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir de novo. Alô, Diguinha, aqui é o tigrão do tchan. Tu, 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 pá. Não dá, né? Eu vou embora, Diguinha. É, por isso que o show não tá vendendo. Alguém resolveu usar o tigrão como muleta pra vender ingresso? Olha o que deu. Ah, o tigrão de... Olha lá. Olha lá, ele vai... Quem quer ir vaiar o tigrão sábado, compra ingresso. Você pode, sabe, destravar a azar de vaiar, ó. Não deixa nada. Olha o tigrão cantando. Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Olha, tigrão é o maior nome de Itacoá, a maior representação de Itacoá que cê tuba. Vai tá lá no show, né? Você quer de Itacoá, né? Vai lá comemorar. Tigrão, viu? Tigrão. Grande tigre do Brasil. Vai, meu filho, vai. Deu um susto em nós, hein? Mas se Deus quiser não vai acontecer mais isso, mais não. Então, diga, é o seguinte Eu trabalhava numa obra, né? Aí em São Paulo, né? É. E na Marmitex tinha a carne assada que a empreiteira lá pegava numa churrascaria, né? Então, vinha a respiração de carne assada, né? Certo. Aí tinha um grigo lazarento lá que sobrava da Marmitex que era meu homem, né? Que trabalhava na obra fazendo um shopping lá aí ele pegava lá essas carnes assadas que tava dentro do tambor lá que a gente jogava fora que já tava assada dando com esse pedação que a toma mordia e não comia muito, sabe? Que pião dá uma mordida e joga fora, né? Aí ele cortava certinho o alojamento lá que ficava lá e montava e fazia espetinho. Aí ele trabalhava na obra de ajudante meio do dia e à tarde e à noite ia vender espetinho. A coisa já tava assada só põe um limãozinho ali ó, farinha ó, rapaz que ele ganhava de dinheiro Goiabinho de café do alto Ei, Goiabinho ei, caramba, cara E a coxinha, Diguinho quase dez contam a coxinha o gordinho tá falando Murilo põe larica dos moleques aí, Matheus da Fiel Dole, né? O Murilo Martins de Campinas mandando essa mensagem aqui pra gente Obrigado, cara mais um E aí, Diguinho eu sou mal, cara eu sou triste tem um sorrinho Obrigado, cara um abraço Deu pra ouvir nada Deu pra ouvir nada por isso que eu tirei E aí, Pudim de Banha E aí, Diguinho me tira uma dúvida se você tava internado e tava doente como que você tava no ternoite? Abraço Melhoras aí, gordão Ah, puxa me descobriu, hein, cara o programa é gravado né, burro? tem programa que foi gravado já uma semana então é pro ar, né? Tem gente que me pergunta como que você consegue sair de lá e vir a tempo pra cá É verdade não, é presença de espírito né, vamos dizer assim presença de espírito e eu fiz eu tenho um canal participo de um canal chamado Tô Com Fome e eu fiz um vídeo sobre Star Trek É mesmo? É mesmo tem até sua voz lá Diguinho que coisa linda É verdade você pediu pra eu gravar né, Mike? Aí ficou maravilhoso e tem um comentário lá nossa, essa voz parece do Diguinho do The Noite eu falei a ele mesmo eu trabalho com ele na Rádio Top O QUÊ? Você trabalha com o Diguinho na Rádio Top? É, tá vendo? Tá vendo? Impressionante Então se vocês quiserem assistir por favor é youtube.com barra Tô Com Fome Cast tudo junto youtube.com barra Tô Com Fome Cast Aí você procura o meu vídeo deu um probleminha aí de direitos autorais e não dá pra ver no celular só dá pra ver no computador no PC Ah, entendi Eu vou postar na página do Diguinho agora e vocês podem clicar no link que a gente vai no computador É, facebook.com barra de Guinho Coruja Por que? facebook.com barra de Guinho Coruja e compartilha o vídeo vamos ver quanto consegue Vamos lá Por que os meus vídeos você não compartilha na sua fanpage? Porque você não paga né, o Mike tá pagando Não pagam Pagam 50 reais Ah, então então eu vou cobrar aquele o dinheiro da Coca-Cola Cala a boca palhaço Cala a boca foi aquilo da mãe que eu não não tô devendo nada tô devendo nada Ah não? Tá? Então então vai rolar o poste no Facebook Ó Diguinho Eu quero mandar um beijão pra minha amiga Carol Santos que eu conheci de certa forma na Comic Con do ano passado virou virou E vocês já deram um Comic Con não? Ele falou conheci de certa forma É porque na verdade eu esbarrei com ela e reencontrei na internet depois entendeu? que eu sou idiota Mas é verdade No Tinder não Eu encontrei na internet encontrei lá na Comic Con isso lá na Comic Con Vocês já tiveram um beijo? Não, 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 não tivemos nada Nem um beijo na boca Só que, não, o que é isso? Eu só mandei um Eu não posso mandar um abraço pras pessoas, gente? Não, mãe, que você é suspeita Você quer mandar um abraço ou um beijo? Um abraço, um beijo é tudo entre amigos Isso aí é um tarado Um beijo grego Que nojo Nossa, Pedro, olha O que é um beijo grego? Você clama que tá solteiro Nossa, olha Bem desnecessário Bem grosseiro com a menina, né? Mara que ela te processe Oi, o que é um beijo grego? Eu não sei Mostra pra ele Procura no Google Eu sei, eu sei É quando você conhece a menina e pega ela comendo churrasco grego Isso aí é como Quando tá beijando a couve-flor, viu? Tá beijando a couve-flor Ah, tem couve-flor no churrasco grego, Diguinho? É Que delícia Diguinho ganha os Coisa triste E o Renato de Santo André Tá aqui, Diguinho, tudo bem? Leandro, né? Tá aqui do Guarujá Porra, mano, achei que você ia indo dessa pra melhor, hein? Se cuida Dia três estaremos lá no teatro Obrigado, Bingolão da Zona Sul, né? Obrigado, Bingolão Um abraço pra você Tem mais um Anderson aqui Diguinho, falando de comida mal feita, cara Foi trabalhar uma vez de garçom Num restaurante Cara Chegou no final do dia Na noite, né? Todo mundo coaiado já Bebeu pra caramba, né? Aí lá tinha sempre o lançamento Era aquele tal de caldo de quenga Aí todo mundo comendo caldo de quenga De graça, né? Tinha cara que caiava duas, três vezes Porque de graça até já foi na testa, né? Cara, na hora que eu entrei dentro da cozinha Eu via a situação Todo aquele resto de buffet, cara Os caras enfiavam numa panela Apanhava água e fervia E sortava como caldo de quenga Nossa Cara, nunca mais como essa bexiga, hein? Vai, mas tirava Abraço O que que é caldo de quenga, hã? Não faço ideia Caldo de quenga Eis a questão, né? É Você é mais experiente aqui nisso Dá pra imaginar, mas Acho que é quando a quenga dá um caldo, né? Sim, a quenga sai aquele caldo Prefiro não falar Existe caldo de piranha, né? Então, caldo de quenga Piranha, etc, etc Mas é pra comer isso? Não, não Isso aí, na verdade, é pra deixar na estante de enfeite Você pega o caldo da quenga e espalha Que vai dar Vai crescer uma árvore na sua estante Ai, deixa de ser bobo O bobo é você Você que é bobão, tá? É uma pergunta idiota Talvez uma pergunta simples Seja decente Eu sou decente Vamos lá Ô, Diguinho O Jansen não sabe o que é beijo grego? Pergunta pro Mike O Mike sabe, né, Mike? Também é conhecido no Com o pessoal do Mike Como o Kunete É, é O Kunete Não acredito Olha, pra mim é fisicamente impossível Fazer um beijo grego Porque eu não alcanço, tá? Eu tenho 1,50m de altura Que conversa deliciosa Ó, Diguinho Bom dia, Diguinho Aqui é o Analdo de Tatuapé Diguinho Como é que tá aí, Diguinho? A sua saúde Primeiro que todo, Diguinho Que mala E o Pedro, Diguinho E o Mike, Diguinho E o Palhaço Bebão, Diguinho Estão todos bem, Diguinho? Ô, Diguinho Toca aí uma música Pra gente se animar, Diguinho Vê se rola aí Uma música do Tiririca Florentina, Diguinho Ô, louco, Diguinho Então, Diguinho O que tá acontecendo Com a torcida De São Paulo Do Nebosa, Diguinho? Ô Pouco chato, não? Muito chato Cara, eu dormi Eu peguei no sono Com esse cara falando É Ô, Diguinho Ô, Diguinho Ô, Diguinho É aí O Mike já tá deixando Mensagem subliminar Pra menina aí Vai tá certo, Mike Comi com, né? Comi com tudo Que isso Que horror, gente Fale com isso Aqui meu lugar certo Pra você divulgar certas coisas Eu só mandei um beijo Pra minha amiga Se ele não comeu Não vai comer mais Eu não quero isso Eu não quero Por essa exposição Nossa, eu tô realmente Com vergonha aqui Vamos lá Boa noite, Diguinho Estilo melhor pra você aí Meu amigo Obrigado Lá do Santa Rita, hein, cara Um abraço, hein Um abraço, cara Tudo de bom aí Pra você e pra sua galera Vai lá Diguinho Eu tô sentindo que você Está me desprezando Eu estou revoltado com você Tá? Bilal de Santo André Que bicha velha Alex, tipo Diguinho Você parece Uma baleia, viu? Você parece um imbecil Eu também não tô falando nada Diguinho Tudo bem aí? É O porteiro do Brasil Aqui tá junto com a gente Ô, Diguinho Deixa esses caras Ficarem te zoando não, Diguinho Mano, esses caras Vai se ferrar, Diguinho Pra esses caras se ferrar aí Farabéns, cuidar da vida deles, Diguinho Obrigado, cara Eu vou, eu vou falar isso Eu vou falar, olha Meu protetor falou Cuide da sua vida Não me enche mais o saco Tá bom Valeu, viu? O Marco de Pirituba, né? Eu acho que eu falei uma bobagem agora Que eu nem, nem me situei direito Diguinho Vamos homenagear o Timão E aproveitar e homenagear o Pedro junto Tá estupro imbecil, né? Lê, 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 lê Não, por favor Chega Nem começa Lê, 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 lê Pra agora Eu tô avisando Lê, 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 lê Meu, por favor, mano Lê, 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 lê Muito mais Lê, 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 lê. Não dá pra aguentar isso, viu? De quem eu descobri que eu tenho sérios problemas de ritmo, porque eu não consigo cantar nada no ritmo, você me ensina? Não, não, não acredito, como você me solta uma bomba dessas quase 4 minutos pras 3 da manhã, como vai ser meu resto de madrugada? Eu tô pedindo uma ajuda a um amigo, tá, seu cusco? Quando a gente foi gravar o nosso Pedro Brochô, Odiguinho, o Michael teve que gravar umas 76 vezes e ficou ruim. O que é isso, gente? Só fiz um trechinho. Pedro Brochô, na liberdade. Essa música é uma mentira, viu? Ele pagou, mas não perdeu a virgindade. Muito boa essa música, né? De nada, gente. Se fosse verdade, mas é mentira essa música. Eu não brochei. Sei lá. Eu não boto a mão no fogo, não. Odiguinho, você não me conhece, cara. Você não sabe dar missa à metade. É por isso que... Aliás, antes da gente continuar aqui nesse assunto, Odiguinho, o X tudo aqui na minha região está R$34,00. Nossa. Está vindo o quê no lanche, cacete? Está vindo... Barras de ouro. Não, está vindo o bife do fogo de chão. Para pôr no pão, cacete. O que é isso, cacão? Você está doido. Mas é que se você ganhasse os R$10 milhões que a Mega Sena está acumulada, o que você faria? Nossa, eu digo, eu não sei nem por onde começar. Bem, de início, eu ajudaria meus amigos. Por exemplo, eu ia comprar uma pizza, meia calabresa e meia mussarela para cada um de vocês. E só. E depois, compraria um apartamento aqui na Paulista, talvez. Compraria um apartamento em Miami, perto da minha tia. Ai, minha tia. Um beijo, tia. Se você estiver ouvindo, tá? E muito gibi. Nossa, eu acho que eu ia comprar uma piscina cheia de gibi e nadar em cima dele, sabe? Chega, 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 chega. O que foi? Chega. Você, Pedro. Ô, Diguinho, mano, se eu tivesse tudo isso, dava para andar de ônibus à vontade, cara. Você está brincando. Você vai gastar R$70 milhões andando de ônibus. Mano, passear de ônibus noturno a vida inteira. Você não ia nem pensar, tipo, ser um pouquinho mais audacioso para comprar um ônibus, não. Não ia passear, meu. Você poderia ter um ônibus só para você, uma frota de ônibus. Não, ia mandar personalizar ainda, né, ônibusão. Pô, ia ficar demais, né? Com a cara dele na lateral, né? Coloca a minha cara. Essa cara bonita sua. Obrigado. E tá a cara linda, né? Eu sei, eu sei. Vamos lá, mais um aqui. Eu sou muito bicha, tá? Esse é muito montagem, cara. Eu não percebi, não. Tem um corte evidente aí. Eu sou muito bicha, tá? Que corte? Olha aí o corte. Tá nítido. Ó. Tem um salto entre o muito e o bicha. Não, acho que não, mãe. Tem sim. Como você pode afirmar? Diguinho, eu entendo de edição, entendeu? Eu manjo dos áudios. Ah, então tá. Bom. Tá nítido isso aí pra mim. Então fala a corrida aí pra gente comparar aí. Eu sou muito bicha, tá? Agora coloca o outro pra você ver. Coloca o outro pra você ver. Duas e cinquenta e nove, Diguinho. Quê? Como assim? Duas e cinquenta e nove. Não, uma não. Duas e cinquenta e nove. Falei duas. Falei duas. Vamos atender aqui o pessoal. Tô apagando já, hein? Quem tá com sono aí, hein? Quem tá com sono, levanta a mão. Nossa. Cara, quando a gente faz isso, vamos entreter. Pra mostrar, pra mostrar pelo menos que a gente não é uma família de falido. A gente pelo menos tem alegria, né? Vamos lá, vamos ouvir aqui o seu Madruga. Vai, meu filho. O Chico, o Chico aqui na minha região, no estado de São Paulo, é o Capivari, o Chico tá falando. O Chico, o Chico aqui, apenas são dez reais, entendeu? Uhum. Aí tem o Chico de Montanha. O Chico de Montanha são quinze. Aí vem de tudo que você pensar. Você treta, você vai pra comer. O Chico de Montanha, três pessoas. E quem come sozinho não para, hein? É, ele mandou a mensagem em português, metade em russo. Deu pra entender o Chico de Montanha, né? Um pouco ruim, né? De ouvir assim. Mas, de qualquer forma, meu amigo, aquele abraço, viu? Aquele abraço, ó. Já, já, né? A gente vai conferir. Olha, a menina que fugiu com o rapaz fala em amor. Vou esperar por ele até os dezessabes. Um bando de pai puxo. Olha, a adolescente Carolina Pinheiro, de treze anos, surgiu de casa com o namorado Fábio. Caramba, viu? Admitiu. Ah, puxa vida, cara. Mas o que que ela saiu de namorar com o namorado na madrugada de sábado? O que que tem assim, hein? Hã? Estranho, hein, cara? Ah, é normal. Os jovens namoram. Ah, ela vai ser mãe. Por isso que ela vai parar, né? Esse mês, ó, vou parar, vou fechar a xereca, porque, ó, tamo correndo o risco de ter outro filho, né? Então, é o melhor a fazer nesse momento. É, mandar um abraço aqui pro, é, pro Felipe, né? Ele tá trabalhando agora. Ele trabalha como manobrista do Brasil. Obrigado, Felipe, viu? Um abraço aí pra você. Tudo de bom pra sua galerinha, palhaço campainha. Oi, diguinho... Para! Que isso, Marcos? Ai, meu ouvido. Nossa senhora, foi essa gazela. Desculpa, me estressa isso. Ai, agora minha voz tá ruim. Cadê minha aguinha, gente? Quero água agora. Nossa, abre a boca aí. Abre a boca e segura essa mangueiraça aqui, ó. O que que você ia me perguntar, Di? Eu esqueci no meio do caminho, sabia? Ah, Di, e acontece? Olha, se você me chamar de novo, eu te mato, tá? Te mato. Desculpa, Diigo. Talvez eu lembre. Desculpa, Diigo. Digo, eu tive 70 milhões, eu terminava aí a... Terminava, como é que é? Minha casa e fazia uma festa pra 500 pessoas, viu? Tem muita gente com fome. Ah, bom... 500 pessoas, cara. É um número de pessoas considerável, né? Muito, bastante. E se eu tivesse essa grana, eu voltava o Sabadaço e os games do Leão, né? O Giba do Leão. Zulu Cantor, mano, paguei 18 reais num pacote de arroz aqui. Tá legal, obrigado, viu? Zulu Cantor, eles fora aí todo mundo, viu? Tá legal, valeu, um grande abraço aí. Zulu Cantor do Brasil. Também a Sibeli Levine, se eu tivesse toda essa grana, eu já ia ter amnésia. Amigos, família, etc. É boa, né? É uma boa ideia. O Jeffrey, Diigo, vai ter show da Pandora hoje na camisa 12? Vai? Não, lógico que não. Continua o programa, Diigo. Então tá. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fábio Aoki. Mano! Mano, sacanagem. Continua o programa. É, o Ailton, Ailton PDL, tá na top, agora vocês, não para quieto, manda um áudio aí, Diguinho. Tá bom, não para quieto, a gente tá aqui há um tempão já, né? Poxa vida, tá achando o quê? Que a gente tá pulando de galho em galho? Não, senhor, né? Fala pra ele. Não, senhor, né, Mike? Tanto que um galho jamais aguentaria o Diguinho, né? Pelo amor de Deus, olha o peso dele. Tô falando um negócio sério. Ah, desculpa. Edificante pro ouvinte, você vem falar essa bobagem, né? Ah, desculpa, Diguinho. Sei lá, às vezes me dá uma tristeza manter você aqui, sabia? Diguinho, eu te conheço há seis anos, eu fui seu estagiário por dois, então eu tô aqui pra o que der e vier. Então não sinta a tristeza de mim. É mesmo? Por favor, sempre que você precisar desabafar, sempre que você precisar de um carinho especial, jamais se esqueça de mim, tá? Um beijo pra você. Muito emocionante isso. Muito bom. É, eu sei, eu quis dar um relato. Ele tá aí pro que der e vier, né? Exatamente. Casa. Tamo junto, viu? Até cinco da manhã. Vem com a gente nessa madrugada. Madrugada de quinta-feira, primeiro de setembro. É mês novo, viu, galera? Tamo junto. Vamos lá, vamos ouvir a galera que participa aqui com a gente. Vamos nessa. Oi, Diguinho. Aqui é a Camila, de Nazaré Paulista. Eu tô escutando o programa porque eu fiquei sabendo que tem um chupisqueiro aí. É, mas parece que você está com uma fama bem apurada, não? Ah, diguinho, é a minha fama. Diguinho, eu não ouvi nada do que ela disse que eu estava conversando com as campanhas. Você é um bom chupisqueiro, viu? Vou disfarçar aqui. Não sou bom chupisqueiro, tá? Eu não faço pisco. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Mais um aqui. Vamos lá. Fala aí, Diguinho. Beleza, mano? Beleza. Porra, cara. Ganhei um zip lá do motel na transmissão do jogo hoje. Os caras falaram que era um casal de sapatão. Só porque meu nome no Instagram é Guadeloupe, que é o sobrenome. Os caras são muito loucos. Pô, cara. Deu errado, viu? Deu ruim, deu ruim, deu ruim. É, Diguinho, eu acho que você quer voltar para a internação de novo, né? Porque levar essa porcaria do Tigrão, mano, para o show, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia levar uma piscina de mijo e botar ele lá e mandar tacar as bolinhas para ele cair lá de cima da piscina, mano. É nó, Diguinho. O Edinaldo da Suviza, que mora em Itacoa, o Tigrão é um lixo. O Tigrão não é o maior representante de Itacoa hoje, hein? Se for, coitado do povo de Itacoa. Eu também estou acompanhando o bairro. É cidade, Mike. Ele sempre fala bairro, né? Desculpa, gente. É que o Mike não manja, né? Ah, eu confundo essas coisas. O Michael só manja a rola. Ai, você chato. Mano, eu vi o Tigrão cantando no Ratinho. Que perda de tempo. Foi uma porcaria. Quase que meus ouvidos estouraram. O Gilson de Guaianazes. Diguinho, eu compraria tudo de ingresso do show, viu? Se eu ganhasse a grana. Ô, cara, obrigado, Gilson. Obrigado, galera de Guaianazes. Tem mais aqui a Giselma de Carapicuíba. Boa noite pra vocês, Mike. Meu amor, ela diz aqui. Obrigado, querida. Valeu. Tem mais aqui. Esse grito do Mike aí é aquele grito, aquelas granzelas, né? Quando tá fazendo chupeta de madrugada ali no Braz. A dois reais. Aí eles começam a gritar assim, urrar. O chupeteiro do Braz. É. Não fez sentido nenhum o que ele disse. E o tiozão do poste que te esperava lá na brecha? Graças a Deus, o tiozão do poste não está mais lá. Porque tava ficando constrangedor, entendeu? Aí eu acho que se chamaram segurança pra ele. Você sabia que o Mike uma vez comprou um cachorro quente lá na Liberdade? Isso é sério. É um lanche. Um lanche de linguiça, eu acho. Aí o mendigo chegou. Passa esse lanche. O Mike foi... O Mike é o único cara que foi assaltado por um lanche. Não, diguinho. Que eu conheço. A história é pior. Eu não comprei nada. Ele roubou o lanche que eu levava pra Band. Aquele lanche que você comia. Pra você ter uma ideia, o caminho mais curto pra minha faculdade era pela ponte. Eu passei a dar a volta pra evitar passar pela ponte. Porque ele começou a pedir meu lanche todos os dias. Sabe aquele garoto de filme americano que o cara chega e passa o lanche? Eu me senti esse garoto. Tipo o Cris, né? Passa o dólar. Tipo o Cris. Aí eu comecei a evitar passar pela ponte. Só que chegou um policia. Colocaram tipo um carrinho de policia lá e todos os mendigos saíram da ponte. Aí eu comecei a voltar a frequentar aquele ambiente. Porque eu tava cansado de ficar sem lanche. Entendi. Eita, nóis. Os mendigos têm pedido dinheiro pra mim essa semana. Eles não sabem que é final do mês. Né? Semana que vem. É, o Pedro pediu hoje, né? Quem puder me ajudar, obrigado. Vamos lá, mais um. E aí, seu gordo. Pensei que cê tava sete palmos da terra já. E aí, Mike Viago. Pedro Baitola. E aí, palhaço cachaceiro. E aí, sem jeba. E aí, Thiago do Guarulho. Diga, divulga meu WhatsApp aí. Não dá, né? Acho que sem jeba ele não é não, viu? E aí, Pedro. O que é isso aí, cara? Peraí, peraí. Vamos explicar isso aí. Não, deixa eu falar, por favor. Não, não foi você que falou outro dia que... Alô, Piel. Não, não falei nada. Falou outro dia que cê foi lá pra Santos. Não, não, não. Isso foi, bicho. Depois, alô, tá embora. Eu não lembro disso. Ah, para, meu. Sério mesmo. A mulher tá aí do lado ou já tá dormindo? Tá dormindo. A mulher trabalha amanhã cedo. Ah, entendi. Mas se ela te pegar, ela te cata de pau, hein, cara? Ah, ela é de boa, ela é sossegada, ela é sua fã também. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. E cês tão casados há quanto tempo? Ah, de quem já tá junto já faz cinco anos já. Cinco anos? Isso. E quanto que já abaixou da chama da paixão, hein? Ah, só aumenta, não abaixa nunca. Olha aí, que homem rombando. Olha aí. Quem mora com você? Mora eu, ela, a filha dela. Ah, e a filha dela também, né? Isso. Tá legal, tá legal. Mas é pequenininha ou já é grande? Ah, tem seis anos já. É uma criancinha, né? É, eu tenho uma de oito também, que mora com a mãe. Ah, entendi. Tá legal. Puxa vida, mas cês se juntaram como, rapaz? Ah, a gente se conheceu através de uma prima dela que era amiga em comum. Ah, entendi, entendi. Olha só. Ô, Pedro, como que cê conheceu o seu último namorado? Namorada, Adiguinho? Para de me estranhar, por favor. Foi na, foi na, na, na arquibancada, né? Foi na, Larissa, que saudade da Larissa. Nossa senhora, essa menina tem mais, essa Larissa aí do Pedro aí. Sabe aqueles torresmo que vem com pelo? Ah, é tipo, é sério. Tem de Larica, meu. É Larissa, Larissa Pururuca, né? Não, Pururuca não, Larissa Almeida. Larissa Almeida, então. É isso, fala o nome pra galera procurar no Facebook. Cê é muito burro, meu. Não, não, não. Cê é muito burro. Ô, Fabinho, ó, que cê tá bem, aí? Eu tô, eu tô te pedindo, cara, para. Meu, todas as minhas ex-namoradas, os ouvintes caçaram aqui. Eu não vou achar, eu não tenho face, meu. Andão, o cara tá aqui na linha, desculpa pela má educação dele aqui do Pedro, viu? Ô, Adiguinho. O namorado do Pedro é o Clebinho, lá dos gaviões, lá. É, Clebinho dos gaviões, hein? É, o linguiceiro. Eita, nós. Aliás, o Corinthians que empatou em um a um com o Fluminense, e o Corinthians é um time sem esperança. Eu acho que o Corinthians vai terminar em décimo oitavo. Jogou bem o segundo tempo, pô. Ah, pelo amor de Deus, o time é horrível. Jogou feio, Adiguinho. Jogo horrível, horrível. Eu que não sou corintiano, sou palmeirense, tava assistindo, foi horrível o jogo, ridículo. Ah, olha aqui, Adiguinho, comprei um All Star azul na promoção, só tinha quarenta e dois, cinquenta reais. Original, mas cano baixo. Pagou bem, Zulu Cantor, pagou uma grana, velho. Porque tá cem pau, All Star, não tá? Tá por aí. Tá por aí mesmo. É, cem reais. É bem mais caro que isso, às vezes. É. Cento e vinte, cento e trinta, oi, fala aí, mano. Ô, Adiguinho, eu que te mandei mensagem agora há pouco, falando dos VIP lá da rádio hoje. Do zíper? Dos VIP lá, que deram lá, o cara achou que era sapatão. Ah, entendi. Ah, não, mas deixa quieto. Lá é lá, aqui é aqui, cara. O cara é muito doido, mano. É, os caras erraram, né? Acontece, acontece. Mas tá bom, e quer mandar um abraço pra alguém aí? Quero, especialmente pra você, Adiguinho. Você é um cara dez, meu. Obrigado, mano, obrigado. Você viu minha narração de gol, que beleza. Césica, velho. Só, só, só na brincadeira, só no brinx. E o, o Mike, Papapinto. Aqui, papapá, papapinto. Eu não sou Papapinto. É Papapinto, sim. Não sou. É, sim. Fica na cara dele. Chega, Mike, chega. Olha, um grande abraço aí pra você, viu? Valeu, Adiguinho, abraço, cara. Valeu, fica com Deus aí, cara. É nóis, é nóis. Mandaram uma foto do Topo Dídeo pra mim, vamos lá, Marijos? É, Adiguinho. Tô aqui na rua tentando pegar uns pokémons, mas não peguei nenhuma piquita hoje vou pra rádio aí, você pode pedir pro Mike descer, começo de mês a gente tá sem dinheiro, né ele falou que é de graça mesmo beleza, só pra aliviar um pouquinho daqui a pouco eu te devolvo ele tá bom, obrigado um abraço aí, vai Johnson Serra, Johnson Sena Johnson Benga, Johnson Nega e aí Edgui um abraço aí, tamo junto Di, Di Vão da Madrugada é nóis Di, tamo junto hein Di qualquer coisa liga nóis aí Di entendeu Di, tamo junto Di que raiva meu que vontade de dar um muro na cara de sujeito, vou dizer viu só pra comemorar, tinha uma caiu, aê tchau querida, tchau querida mais um aqui, vamos nessa deixa eu ver, diga William, né, de São Miguel Paulista tá junto com a gente aqui obrigado William, obrigado galera de São Miguel Paulista, nosso WhatsApp pra você participar, tá bom? Manda sua mensagem de áudio manda sua mensagem de texto estamos esperando por você nove cinquenta meia sete quatro nove oito nove nove cinquenta meia sete quatro nove oito nove o Diguinho, né, o Alisson de Santa Fé do Sul mandando mensagem Diguinho, sabe aquelas bolinhas fedidas que saem da garganta quando cê tá com a garganta bem peccionada mesmo? não, não tenho, não sei, não quero saber Diguinho, isso só pode se inveja, viu do Tigrão mora em Itacoa aqui, ele é um sucesso Tuca de Itacoa né, constatando aqui que o Tigrão é um sucesso sim em Itacoa bom dia aí Diguinho Alisson Porteiro satisfação aí Diguinho fiquei feliz pela sua pela sua melhora aí cara cê faz muita foto na madrugada aí você e todos aí cara ô ô Pedro cê quer tomar o o posto do Mike de chupesqueiro de bunda com câimbra ô mano será que será que tem jeba mesmo ô toma vergonha na sua cara maluco vai ô seu gaivota da fé seu goi além de ser um inútil ainda quer quer tomar o lugar do Mike agora de queimar rosca se toca maluco Diguinho melhor isso aí cara tamo junto olha essa notícia homem no Rio de Janeiro homem come durante sete horas em churrascaria sem parar olha cara já já deu umas estouradas no norte mas sete horas sem parar de comer uma coisa que eu não consigo comer muito é pizza rodízio de pizza eu eu paro muito cedo tipo na trigésima quarta pra você é cedo isso fala sério qual foi o máximo não de pizza quatro no máximo só rodízio assim rodízio rodízio não não quatro pedaços eu não aguento comer pizza minha irmã mas no rodízio é muito mais fino que você pedir por exemplo você não sabe o rodízio que eu vou você não sabe você não sabe você fica falando bobagem você fica falando bobagem sua bicha você não sabe nada rodízio que eu vou a pizza é um tijolo já falei pro Pedro tirar a mão daí o Pedro só fica alisando fica alisando o alligator eu tô com a mão no mouse do computador eu já comi vinte e seis pedaços no arco de sede putz grila vinte e seis sem borda sem borda aí sem a borda tá tranquilo eu que sou eu com esse tamanhão todo aqui já comi uns quinze eu já fui nos trinta acho que eu chego a vinte também é fácil eu já cheguei a cinco cachorros quentes parabéns é que rodízio é um papel a massa é um papel é pizza bopelaria agora então é o que você quer eu quero uma pizza papel crepom com catupiry ou falando nisso cartolina eu digo que falando em cachorro quente eu fiz uma rodízio que tinha uma pizza de cachorro quente é uma delícia salsicha é mesmo como se fosse uma coisa incrível né eu já comi pizza de muzzarela já por que você não sai você não quer sair você não quer dar uma volta eu estou falando que eu comi pizza então a gente está falando de uma pizza exótica eu já comi pizza de coração de frango e aí e daí da hora normal eu nunca vi eu nunca vi pizza de coração normal não é não é não que nojo velho puta horrível não sei aqui lá no sul também tem pizza que vem uma bola de sorvete em cima eu também pizza de sorvete tem que eu não sei acabei de falar aliás aliás pizza de dobradinha né dobradinha que nojo não não é sério mesmo outro dia o Jansson e eu fomos fazer um show não lembra onde meu tinha um bolo de feijoada tipo coxinha nossa meu mas sem brincadeira uma das coisas mais sensacionais que eu já comi mas é bom a minha mãe fazia quando sobrava é então naricanduva aí três quatro dias feijão aí no quinto dia vai lá junto e frita o bolinho de feijão é mas meu mas só que meu parecia que era tudo bem organizado por exemplo você mordia o bolinho aí tinha a linguiça o bacon e carne seca e tinha a couve e era tudo muito certinho simétrico é assim o cara que faz aquilo e é bomba caramba cara bomba caramba caramba que legal e aí você lembra sobrou um a gente ficava eu ficava por dentro de mim será que eu pego ou ele vai pegar o último a gente sempre fica é o cara mandou o número ímpar meu aí ferra tudo ferra tudo é como como tem o restaurante que você pede uma costela o doutor linguiça já foi duas vezes comigo e eu sempre peço uma costela que é pra duas pessoas só pra mim e sempre saio com dor de barriga é mas junto com a costela vem só um milho como é que faz se é pra duas pessoas é então é ah eu já sei qual que é mas eu também passo mal não que eu passo do milho né olha o milho olha o milho eu queria ter uma dúvida aqui me diz uma coisa o pessoal que tá ouvindo a gente agora se quiser comprar o ingresso no show de sábado como é que ele tem que fazer ah é verdade é verdade olha o pessoal tá ouvindo a gente falou vai lá no show vai lá no show mas se o cara quiser comprar agora o que que ele faz ó aliás lá no facebook.com barra de guinho coruja ou facebook.com barra programa de madruga eu coloquei o vídeo do o link do app 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 ticket app ticket né eu ia falar app pinto acredita tem lá o link do app ticket cê pode comprar pela internet só de comprar via cartão agora nesse momento tá show de madruga ou então cê pode mandar o whatsapp pra gente que eu vou responder durante o dia tá e daí eu vou passar a conta pra transferência né você transfere o dinheiro do show e o comprovante de transferência ou de depósito vale como ingresso no dia do show é esse mesmo whatsapp que a gente usa nove cinquenta meia sete quatro nove oito nove nove cinquenta meia sete quatro nove oito nove ou então né na bilheteria do teatro ressurreição no Jabaquara você também compra mas vamos no show galera vamos ajudar que até agora a gente vendeu muito pouco mesmo nem pagando o teatro pra você ter uma ideia vamos lotar né são quatrocentos lugares será que a gente consegue esse milagre até sábado será que a gente vai chegar vai tá lotado o teatro vamos lá porque meu é um programa que pra quem trabalha de madrugada às três da tarde às três da tarde do sábado o show acaba quatro e meia depois a gente fica lá tirando foto com a galera fica conversando mas quem tiver aqui pro trabalho já cai tá do lado do metrô pra ir pro trabalho não tem desculpa vamos lá vamos pro show vamos se divertir vai ser bem legal tenho certeza que você vai gostar do lado do metrô Jabaquara no Teatro Ressurreição na Rua dos Jornalistas tá bom e a gente espera você lá porque a gente vai se divertir muito vai tá todo mundo toda a galera aqui tá bom vai lá pode comprar pela internet vai lá facebook.com barra de Guinho Coruja tem um post com um link pra você comprar via cartão e também você pode ir na outra fanpage também facebook.com barra programa de madruga lá você vai encontrar também viu tá vendo se não é o Jan sem lembrar ninguém lembra porra nenhuma só um detalhe no app ticket lá que você deixou o link o cara pode comprar pro cartão de crédito débito até por boleto é também por boleto é verdade é verdade tem toda razão de Guinho tudo bem é deixando claro meu nome é Larissa Almeida mas não sou eu Lala de Osasco hum mas podia ser não mas é uma é uma menina muito bonita uau ó o Dom Ruang é sério é bem mas por que que ela não chama não entendi a mensagem é porque Larissa Almeida é o nome da Larissa Pururuca de Guinho ah tá que é ah você viu a menina já já criou um escudo pelo amor de Deus eu não sou namorada do Pedro ô Larissa mas você pode até agora vem ver a foto dela ela jamais seria sua namorada aliás não seria namorada de ninguém aqui do Bruno que só tem trapo ó Diguinho eu sou bonitinho tá eu sou o mais gato desse programa eu teria chance tá querido você tem porque você é o mais galinha né que galinha eu não sou galinha eu nunca fui ainda faz pó 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 é o Claudemir do Horto Florestal aqui vamos lá mais um ô Diguinho você ficou sabendo a respeito do daquele achocolatado todinho nescau lá tão falando que quem tá tomando isso aí tá passando mal e morrendo velho não sei não cara não fiquei sabendo não viu cara eu tomo todo dia é isso rolou uma história dessa mesmo aí mas é uma outra marca acho que não é essa não eu tenho uma eu tenho uma uma informação Diguinho muito importante sobre esse assunto uma pesquisa que foi advogada não é sim que a água quem tá bebendo muita água tá morrendo Diguinho por que os cientistas de Harvard descobriram que cem por cento das pessoas que bebem água acabam morrendo sim obrigado palhaço Diguinho de nada a Fabi da Zona Leste tá aqui que é desgraçado Fabiane da Zona Leste um beijo ela manda aqui pra gente né obrigado Fabi beijão pra você tá bom tem mais que raiva Diguinho nessa marca não não é o Toddynho não é o Itambé meu tão dizendo aí cara mas não tem prova não é nóis Diguinho e esse núcle do Pedro aí mano quando ele vai falar alguma coisa parece uma fossa só sai merda meu é nóis Diguinho oi de nada da sua vida obrigado cara obrigado Diguinho tudo bem boa noite sou de Itacoa manda beijo pra mim te curto sou a Kátia vamos pro show hein Kátia vamos pro show sábado às três da tarde no Teatro Ressurreição do lado do metrô Jabaquara vamos lá mais um aqui vamos nessa vamos lá vamos lá vamos nessa vamos lá e aí Diguinho tava dormindo meu certo trabalho de noite aqui no Japão e só hoje que eu consegui acordar pra ouvir seu seu programa uma boa semana pra nós todos obrigado uma boa semana pra você também ô Diguinho eu tava com medo de não ter o show no sábado graças a Deus que você melhorou mas pra falar a verdade eu não tava com medo de você morrer ou alguma coisa do tipo tava com medo de perder meus cinquenta reais eu já comprei dois ingressos faz tempo dá pra entender né é rapaz tá em crise tá em crise tá em crise não tem como não entendê-lo né Diguinho tudo bem gosto muito de vocês o programa é muito legal tá legal Diguinho eu caí do ônibus e quebrei meu nariz ontem tô sentindo nossa cara acidente de busão é uma droga né acho maior eita uma vez aconteceu comigo mas você quebrou o nariz não o ônibus brecou de repente eu caí de cara direto eu não alcanço o ferro então quem é baixinho pegar transporte público é a pior desgraça que existe porque eu não consigo alcançar o ferro lá em cima tem que pegar o ferro de baixo tá sério Mike sempre alcançando o ferro né pelo contrário não alcançando pega aqui o ferro de baixo Michael cala a boca essas idiotas boa noite pra todos vocês do estúdio que bom que você tá melhor viu sábado talvez eu leve coxinha pra vocês hein a Rafa Ritiguel obrigado Rafa um beijo aí pra você tem outra coisa né Diguinho além de não pagar como a gente não tem dinheiro ainda pra pagar o teatro não temos dinheiro ainda para os lanches do camarim é verdade é verdade o gigante doce o Pedro tá tudo lá Matheus da Fiel Diguinho eu já comi sete horas sem parar no bordel e sem tirar de dentro tinha que ser o grosseiro do Bruno Louco né velho que isso cara obrigado viu Diguinho bom dia cara cê tá bem aí tá bem mesmo tamo junto viu o João de São Bernardo do Campo mandando essa mensagem aqui pra nós né velho Diguinho olha só tô indo embora uma mulher não chora ah aí Diguinho tá com a merda tá com a merda tá com a merda obrigado obrigado cara obrigado por mandar essa mensagem sensacional Diguinho se o palhaço se apresentar eu vou no show senão pra mim não compensa beijo ele vai claro que ele vai Cláudia você acha que ele não vai vai sim lógico ele vai o palhaço vai como não vou e vou passar na sua casa pra eu levar a Adida olha lá lembrando os velhos tempos de pai e filho hein olha lá 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 o palhaço gosta do filho dele você não é meu pai é adora esse moleque viu adora opa olha lá não não a dança do bambolê não 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 o palhaço não resiste sai da sai vai esfregar a bigola no Pedro hein vai dançar com seu filho vai palhaço por favor para para sai fora sai do bambolê lê 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 ai lê 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 olha lá olha a dança o palhaço agora pressou no Pedro na parede tá quase caindo em cima de mim três e trinta e cinco galera olha lá grande palhaço diga esse Pedro é inútil Pandora diga o cara do Danone me falou hoje no mercado viu papo quente o Zulu cantor o Jeffrey Dummer pizzaria bate papo Brasil é o original tá com bactéria já morreu gente caramba tá com bactéria a Michelle o Mike é tão galinha que tá pedindo nudes pra mim viu eu tô pedindo nudes pra ninguém não gente tem aqui o Alambini Guiça quero pegar muitos homens no seu show que isso Sibere Levine o apelido do meu primo é feijoada de pobre ele só tem pé e orelha olha aqui olha aqui sensacional opa Leberson para ele pegou senta Leberson ele pegou meu celular Leberson senta meu celular senta Leberson liga pro pai dele liga pro seu pai agora chega Leberson pelo amor de Deus Jansen por favor dá um celular a Sibere Levine esse aqui é o Jali Ivanir Alves Pedro se você não cuida das suas coisas não atrapalha o programa no ar ok tá fica quieto aí também aqui o mensagem aqui o Jeffrey Dummer dando uma foto do Cid todo dia esse cara tem uma foto do Cid Guerreiro é impressionante velho vamos lá vamos ouvir a galera diga que bom que voltou fui comer no restaurante no Braz e meu marido foi no banheiro ele viu o garçom no banheiro disse que ele estava cagando e saiu sem lavar a mão e depois viu ele fazer o suco que pedimos foi uma experiência horrível pensou meu que você encontra o cara no banheiro o cara não lava a mão daí tá espremendo tua laranja que beleza hein gente preparando sushi nossa o ácido da laranja que nojo o ácido da laranja misturado com o ácido da outra coisa disfarça ninguém percebe a diferença ai meu Deus do céu mano pergunta pro Jansen se ele mora perto do bar do reggae aqui na zona leste vou na casa dele sábado puta merda é diga eu vou levar um doli pra colaborar o Ricardo Estravata ele quer fazer um churrasco com você viu Jansen ó demorou então lógico vamos lá mais um aqui acho que sem é não não mandaram um áudio aqui mas não não surtiu efeito nenhum ô diguinho você mandou aquele vídeo no whatsapp que você tava no hospital tomando soro e o o volume do meu do meu celular tava muito baixo eu achei que você tinha murchado e aquela ali era tipo uma bombinha de ar que tava te enchendo de novo fiquei preocupado tava com a cara batida obrigado então quer dizer eu me preocupo em avisar que eu tô eu mandei pros grupos eu tô doente tal não vai dar pra ir os caras não tem perdão né velho é um bando de cachorro você não me mandou esse vídeo é uma preocupação comigo pros amigos aqui os mais próximos você não manda vídeo nenhum mas pros ouvintes que você não conhece você manda manda mais fotos também não é hora de briga não manda mais fotos pra você não é hora de briga tem informação que eu dei uma pesquisada sobre o lance do Toddynh a notícia do Toddynh ela é meio velha de 2014 mas tem notícia nova 2014 a Pepsi que é o fabricante do Toddynh emitiu uma nota dizendo que 8 mil unidades de produto tava contaminada etc e tal e aí foram retirados do mercado etc atualmente agora em 2016 agosto de 2016 é o caso do Itambezinho que o rapaz até fala é verdade realmente em Cuiabá uma criança passou mal após tomar esse Itambezinho tá sendo apurado então o caso do Itambezinho o pessoal acabou resgatando o lance do Toddynh de dois anos atrás e sabe de uma coisa igual a gente tava falando semana passada é uma realidade que a gente tem que tomar muito cuidado muito cuidado o cara mandou semana passada que todos os direitos trabalhistas foram cortados pelo Michel Temer e é uma era uma mentira e é esse tipo de mensagem ela espalha e se torna verdade no WhatsApp das pessoas porque as pessoas não pesquisam e de repente isso é uma notícia plantada pequenininha né de que tem um caso isolado que nem morreu a criança ou nem morreu o adulto e aí já vira um pandemônio cara vira um pandemônio parece que que morreu setenta oitenta pessoas não vamos comprar mais é estratégia também de mercado de um querer prejudicar o outro também né isso pode acontecer isso ainda mais em rede social que viraliza o WhatsApp cê não vê cê não tem noção quanto o WhatsApp viraliza chega pra milhões de pessoas né o caso do Toddynho foi em agosto dois mil e quatorze foi com oito mil unidades que ficaram tinham validado de dois de junho a vinte e nove de novembro daquele ano foram retirados do mercado aí estavam com a bactéria bacílios e responsável por intoxicação alimentar o caso atual realmente uma criança de dois anos acabou vindo ao óbito né eu entendi agora em dois mil e dezesseis mas foi logo após consumir o então Bezinho que tá sendo apurado através do inquérito se tem a ligação ou não né é então tá sendo apurado aí muita gente já fala que é uma verdade e aí já como Toddynho eu tô eu tô livre de tudo isso Diguinho porque a única marca que eu tomo é Chocopinho é vodka vodka ô Diguinho tem uma notícia bombástica aqui viu qual é nosso artista gigante doce tirou uma foto com um grande apresentador e eu vou te mostrar pra você ver a cara de satisfação deste apresentador eu vi eu vi ele tirou uma foto com o Porchat né olha como o Porchat tá animado na foto nossa que cara ele tá com uma cara sei lá ele tem uma cara estranha parece aqueles cachorros de desenho animado tá com uma cara sentindo esse gordo do meu lado vamos ouvir aqui mensagem chegando simone é quente simária e fervendo simone é quente simária e fervendo quer desafiar ah não 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 isso não nossa não é uma música pra simônia e simária né não tem nada não tem nada a ver com o nosso programa vamos lá mais um bom esse aqui não falou nada eu tô com uma fome monstro e vocês discutindo preço de lanche tô de dieta a Lili ai Lili sua danada também aqui mais um vai ô Diguinho hoje tá difícil rodar na rodovia hein uma neblina rapaz não dá pra enxergar uns quinze metros ei Goiabinha cuidado aí motorista do Brasil muita tensão muita neblina nas rodovias do Brasil obrigado viu meu às vezes por exemplo esse negócio de bactérias tá falando Jans às vezes um pão de forma passa dos dias em casa eu só tiro as partinhas verdes não não já já dá pra fazer um às vezes uma coisa não tem nada a ver com a outra eu tava até lendo aqui a mãe disse que a criança já vinha com sintomas de resfriado e tal e que depois de tomar um entambezinho minutos depois ela teve falta de ar tal então às vezes tem que ver tem que realmente ter muito cuidado às vezes a criança não podia nem tomar chocolate é tinha intolerância sei lá quando a salada ficar roxa e você comer a parte roxa dá perigo dá algum problema não olha Mike pelo meu peso eu já comi tudo que é ruim tudo estragado e nunca condicionado porque eu comi um alface roxo hoje fiquei preocupado um alface roxo existe normal Antônio não tava estragado claro que não ai que susto eu pensei que ele tivesse estragado mas eu trabalho só que eu só que tem animal velho o meu pai uma vez eu cheguei na casa dele ele tava com uma panela de arroz mandando ver aí eu falei pai o que tá acontecendo não o arroz tá estragando eu quero engolir ele antes dele estragar de vez como é que o negócio tá estragando ele percebeu e quando cai aquele bifão no chão assim você ignora e come ou você dispensa ignora totalmente e vai pra dentro se é o bife eu também pego eu não aquela coisa ah Deus me abençoe e como cara tem essa depois mete a culpa no Itambezinho tem a regra dos 5 segundos qualquer coisa o Itambezinho mas tem que tomar cuidado porque meu que nem uma marca dessa é uma marca forte é uma marca importante do Brasil acima de tudo também dá emprego pro brasileiro às vezes a pessoa coloca um negócio irresponsável desse numa rede social acaba prejudicando uma marca que ajuda muitas famílias também olha aqui o Júnior obrigado Júnior Diguinho fala pro Jansen dar um murro na cara do Pedro pra gente ver depois eu vou gravar murro dado Diguinho se o palhaço se apresentar eu vou no show senão pra mim não compensa beijo vai não você vai você vai claro que vai aliás gente olha sábado no Teatro Ressurreição do lado do metrô Jabaquara foi uma semana boa pra eu ficar doente que há três dias né quatro dias doente semana boa semana decisiva do show pessoal sério mesmo eu sei que não vai sei lá os quatrocentos lugares não vai mas vamos lotar vamos no dia do show é três da tarde leva a galera você que trabalha aí ajude-nos com o nosso projeto aqui no ar vai ser bastante importante pode ter certeza disso tá bom então estamos esperando por você mesmo vai lá pode comprar seu ingresso antecipado pelo WhatsApp manda seu WhatsApp aí pra gente durante o dia eu vou mandar pra você o lance da conta pra transferência de depósito porque o comprovante vale como ingresso no dia do show nove cinquenta meia sete quatro nove oito nove tá bom nove cinquenta meia sete quatro nove oito nove e parece que também vai aparecer lá o doutor linguiça pra desafiar né doutor linguiça é ele não não vai aparecer não ele tem medo né ele tem medo o doutor linguiça é macho ele não tem medo sumiu né meu desapareceu nunca mais desapareceu deve estar preso aí nessas esbórnias da vida em alguma zona alguma coisa vai ter um duelo lá não vai ter vai ter o duelo gigante doce e Pedro o imitador já ganhei é o duelo de 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 canto né duelo de canto mais um vamos lá Dinguinho é uma vez eu tomei muita pinga e chapei logo depois comi beterraba quando eu fui no banheiro só aquela coisa vermelha entrei em pânico e pensei que alguém havia me estuprado ficou rojo que nojo é um cara que mandou da pessoa o cara chega meu quem se aproveitou de mim e o cara não lembrava que comeu a beterraba e nem tava doendo quer dizer que foi molezo eu tava sentindo doce só tava tô com as pregas frouxas caraca ai meu Deus e aí Dinguinho esse todinho aí també girubé se eu tomar essa fita aí e morrer eu processo esses caras tô nem vendo deixa eu mandar um salve aí pros supervisores da JL aí, o Antônio, o Adriano aí, ó. Olha aí, olha o que ele acaba de dizer, ó. E aí, Ediguinho, esse todinho aí, també, girubé aí, mano, se eu tomar essa fita aí e morrer, mano, eu processo esses caras aí, tô nem vendo, mano. Porra, mas... Deixa eu mandar um salve aí pros supervisores da JL aí, o Antônio, o Adriano aí, ó. Certo? Os caras tão ouvindo a rádio aí, ouvintes novos aí. E aí, Marcos, os caras querem saber se você chupa, engole ou cospe. Alisson Porteiro. Pergunta pra sua irmã, seu trouxa. Nossa! Que viril, hein? Que homem, você viu? Você viu? Se transformou num gigante, né? Obrigado, gente. Virilidade, né? E Ediguinho, falando sério, faz um show no Teatro da Amastor em Guarulhos. Você tem muitos ouvintes em Guarulhos. Eu sei disso, cara. O nosso, o nosso mailing de ouvinte de Guarulhos aqui é um negócio impressionante, né? Quem mandou é a Lili. A Lili tem uma cara, sabe com as meninas simpáticas da escola? Sim, aquelas fofas. É, você fala, nossa, que gente boa, né? Obrigado pela, você conhece isso aí, José? É o melhor teatro, o teatro principal de Guarulhos, né? É municipal? É grande, é municipal. Ah, entendi. Tem o Nelson Rodrigues também que foi no Lago dos Patos, que é um teatro menor, de duzentos lugares. Mas é legal também. É, o da Amastor é maiorzão, acho que sabe setecentas pessoas lá, só não me engano. Setecentas pessoas? Setecentas, setecentas, é bem grande. Caraca, velho. Caramba. É teatro grande, hein? Ô, Diguinho. Fale. Eu queria lhe parabenizar. Fala, seu bêbado. Fala, pingoso. Desculpa. Grosseria. Ah, sim, é? Desculpa, cara, vai lá. Eu queria lhe parabenizar, Diguinho, porque hoje é o dia do profissional de educação física, não é? Obrigado, palhaço. E você é um exemplo de educação física para todos nós. Achei que ninguém ia lembrar e o palhaço mais olímpico do Brasil vai e lembra, né? Afinal de contas, é impossível jogar futebol sem bola, né? Desculpa, gente. E é impossível. Vamos lá, vai. Ô, Diguinho, só se o Tigrão não foi, eu colo aí no show aí, sabe, da QSL? E o pessoal aqui de Sorocaba. KS aí. Obrigado, cara. Obrigado, viu? O Darley, Diguinho, tudo bem? Darley Cruz, né? É, de Guarulhos. Manda um abraço aí pra Guarulhos e pra minha esposa que tá aqui ouvindo o programa comigo. Valeu, Joe. Diguinho, toca aí pra nós, gel do arrocha. Faz tempo que cê não toca. Saudade da zoeira de vocês aí. Bom ter vocês de volta. Valeu, Diguinho. Hoje, é, eu vou fazer uma cirurgia. Me deseja sorte aí, já que o Mike não liga pra mim. A Nanda. Obrigado, Nanda. Boa sorte, viu? Deus te abençoe aí nesta cirurgia. Aí, Diguinho, falando de um sete um, cê vê aquela mina que foi no programa do Danilo Gentil lá em dois mil e quatorze, a menina do Vale que lançou livro. Eu vi, velho. Que fez MIT, trabalhou no Google, fundou um aplicativo chamado Lemon que foi vendido por quarenta e dois milhões de reais. Aí, disse que ela ficou com dinheiro nenhum, que ela saiu antes porque não era isso que ela queria e tal, não quis o dinheiro. Aí, descobriu que é a maior fake, cara, que ela, na realidade, não é isso que ela tá vendendo, não é uma coisa que ela realmente não fez, ela só fez um estágio lá e já disse que saiu o veneno que fundou o aplicativo. Tá mó treta, procura a dossiê e vê o peste na internet. Falou, abraço, Lalo. Obrigado, viu? Aliás, quando ela foi eu li o livro dela. Sabe aqueles livros que não diz nada pra você? Aham. Sabe aqueles livros que, meu, cê já viu em tudo que é lugar? Sabe aquelas frases que cê quebra o biscoito do restaurante chinês e vem a frase? É a mesma coisa, cara. Aliás, li... Por que que só o Brasil consome livro de autoajuda? Por isso que é um país atrasado, velho. Isso não dá certo. Cê acha, bicho? Lembra? Ai, leia o monge o executivo, leia segredos, que melhorar o cacete, bicho, não vai melhorar nada, não vai acontecer nada. Não tem nada de edificante nesse tipo de livro e nem prática comprovada que vai dar certo, que cê vai ganhar grana ou não. Então, é ridículo, né? É ridículo. Mas, pode falar. Até o termo autoajuda tá errado pra um livro de autoajuda, porque o cara vai tá escrevendo e lendo se é autoajuda. Se ele escreve de outra pessoa é livro de ajuda. É, então. Olha, cada uma, velho, que só... pra enganar a trouxa, né? Pode tirar dinheiro de trouxa. Vamos lá, mais um. Eu estou aqui ouvindo esse programa do Dinho imaginando a Pandora andando sozinho rebolando o seu bumbum gordinho pra galera Pandora da Fiel porque tu não rebola no campo porque os jogadores não chegam e te beijam no canto Pandora da Fiel salve o corinthians Ô, bela homenagem, gente. Eu tô assustado com esse cara porque trata-se de um belo débil mental, né? Não, foi uma bela homenagem, Corinthians. O débil mental é você, Pedro. Ô, de quem, ó? Oi. Olha que bela pizza Gilberto Barros me mandou aqui no Twitter. Bela pizza em formato de piroca, né? Aliás, o Giba se empolgou ali e ele já postou umas 86 pizzas diferentes. O cara é meu doido da cabeça. Olha o gel do Arrocha. A mais nova revelação do Arrocha. É só sucesso no nosso programa. Putz grila. Charminho doce. Nossa, o gel é uma feira, né? Nossa, o gel é uma feira, né? Desculpa. Agora canta pra esse Brasil gel. É, quando se ama a gente finge que não vem. É, quando se ama a gente finge que não vem. É, quando se ama a gente finge que não vem. É, quando se ama a gente finge que não vem. É, quando se ama a gente finge que não vem. É o gel do Arrocha pra você. Vamos na twitter.com. Barra Diguinho Coruja. Agora cinco minutos pras quatro da manhã. Diguinho Gigante Doce vai bagaçar no show. Vai impor respeito com sua voz poderosa. Queria assistir essa maravilha. Zulu cantor. Obrigado, Zulu. Obrigado, viu? Viu? Dá uma lida aí depois. É grande. Mas vale a pena, né? O Jeffrey Dahmer me mandou um texto aqui. Obrigado, viu? A Bel Pécio empreendedorismo de palco. Porque a menina do Vale não vale tanto assim, né? Ah, mandando aqui, tá certo. É. Esse pessoal vai fazer uns cursinhos fora do Brasil. Daí acha que volta um gênio, né? Eita, nós. Eu vou dizer. Vamos lá. Mais um aqui, né? Tem mais mensagem. Agora o Arte voltou, viu? O Arte voltou. Diguinho, ouve aí o Zé Berreira e o Catuaba, singelo mecânico. Na hora que ouvi, lembrei do seu programa. Obrigado, um beijo. A Lili, diguinho, obrigado pelo Simpática, mas na época da escola, eu era odiada pelas barangas populares. Manda uma vaia pra elas. A Lili, vaia. Vaia nelas, viu? Vaia nelas. Um beijo. Tem mais aqui o Jackson Campos. Diguinho, te adoro, viu? Eu sou a Jaque, de Santa André. Ela manda beijos aqui pra gente. Obrigado, Jaque. Diguinho, falando na Damastor, nós tem contato forte, viu? Pode dar uma força pra você fazer um show aqui em Guarulhos. Ah, ele falou que tem um contato forte, viu? Ah, legal. Obrigado, viu? Um abraço. Vamos pra Guarulhos, pessoal, hein? Tá boa. Tá boa? Cidade muito boa. Eu vou pra onde você for. Nossa. Nossa, que é isso que foi, gente. Vem aqui pro meu coração. Vai, para, seu beijo. Olha que até é vermelho. Tô brincando, Marcos. Não precisa se empolgar, não, pelo amor de Deus. Também tô brincando. Diguinho, é, tudo bem aqui? Que pena que é muito longe, viu? Tá legal, a galera de Capela do Alto, mandando ver a mensagem aqui, valeu. E você, quando era pequeno, né? Me mandou aqui a foto de um gordinho mijando no ônibus, né? Falando que sou eu, botou minha cara ali. Valeu, cara, um abraço aí pra você. Deixa eu ver aqui, tem mais mensagem? Tem. Você tem que fazer show na Vila Matilde, naquele teatro que o Salomão arrumou pra você. Porque esse teatro é muito luxuoso, o pessoal acha que não tem a sua cara. E por isso que não tá indo. Beijo. Ali lotava, né? A Stardust. Stardust, né? Já era. E o cara da Stardust, meu, que ele vendia uns pastel podre, umas batatas. Lá era nojento. Por que que o público não consome? Eu falei, meu, tá cheirando mijo isso aí. Pastel de soja. O camarim era na cozinha. A cozinha era do lado do banheiro e o palco era em cima. A cozinha era o camarim. É, o camarim. Na cozinha. O bar, o bar. Sábado me chama pra competir com a Pandora na cantoria, viu? Tá bom, obrigado. Essa Pandora. Você tem que fazer show na Vila Matilde. Ah, ela já foi. Diguinho, o Eric de Santa Cruz, do Rio Pardo, é, mandando mensagem aqui, mandando um salve pra nós. O Will de Santo André, tem mais mensagem aqui? Tem. Vamos lá, vamos ouvir o Will. Vai, meu. Aí, Diguinho, você sabe que a Dilma saiu do poder por causa das pedaladas, né? Que ela deu, né? E o Brasil tá desse jeito. Então, o que que acontece? Então, tá na hora de processar o robinho, mano. Pelo menos as pedaladas que ele deu em cima do Rogério. O Will de Santo André é nóis. Para de me olhar, não adianta. Não, não. Não adianta. Sei lá, filho. Bom, vai ser punido, vão ser punido. Ah, não, Diguinho. O que a gente tem a ver com isso? Ah, Senhor. Por causa desses ouvintes, sem graça, todos serão punidos com a música de Suzana Vieira. Como é que 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 é um minuto pras quatro da manhã. Uma ótima madrugada pra você. Pô, a casa do caralho. Pô, a casa do caralho. Ai, ai. O que que ela fala? Pega no se do goi, hein? Não sei de quem é uma língua decifrada. Você viraria goi por três meses, Pedro? Jamais. Nem por um dia. Mas por quê? Porque eu não sou isso. Mas o que que é um goi? Não, um goi é assim, não pode beijar na boca, né? Mas você pode masturbar o amigo. Beijo grego, pode? Pode, pode. É normal. Mas não pode ficar com beijinho na boca, essas coisas. Porque isso simboliza sentimento. É, então é coisa de macho, goi, né? Amizade um pouco mais elevada. E não tem penetração também. Não tem. Não pode enfiar no buraquinho. Não tem, não tem. É igual o Borat. Então o Pedro é essa parada aí, sim. É, sem dúvida. Então você é goi, Pedro, né? Vai sair fora, sou homem normal e limpo. Nossa. Então quem é goi, quem é goi é sujo. Isso é preconceitução. O pessoal tomou banho também. Paulista dois e duzentos. Pelo amor de Deus, goi e não me processem. Paulista dois e duzentos, né? Vamos lá, mais um, vamos lá. Ô, Diguinho, eu tô um pouco preocupado com o show, mano. Porque você vai levar o Tigão pra cantar lá e eu vou levar minha filha, mano. Ela tem menos de quatro anos. Mas se ela ficar traumatizada, eu processo você, viu? Tô de brinques. Ah, ainda bem que é uma brinques, viu, cara? Que eu já não tô aguentando mais esses processos, não. O Eduardo de Diadema. Diguinho, bom dia. Tá melhor, mano. Júlio do Toiama, né? Do Japão, ó. Tá junto com a gente aqui. A Sulamaya também. Obrigado, viu? A Lili. Sim, venham. Tá legal. Bom, vamos pro intervalinho aqui. Daqui a pouquinho a gente vai tocar umas músicas, né? Umas duas, três músicas. E daqui a pouquinho a gente volta com mais de madruga aqui na Top FM. Lembrando, viu, galera? Lembrando, cê não pode perder de maneira nenhuma. Sábado é o nosso show. Cê pode passar na bilheteria do Teatro Ressurreição, comprá-la no metrô Jabaquara, tá? Pra você assistir o show às três da tarde. Trabalhador, não vamos deixar nóis na mão, viu? Vai no show. Três da tarde. É rapidinho pra chegar. Show dura uma hora e meia, uma hora e quarenta. E você vai se divertir muito e depois dá pra ir pro seu trabalho normalmente. Fora que lá no show cê conhece gente, etc. Forma amizades. O Mike já beijou três meninas em show. Mentira. Uma, inclusive, hoje tá grávida. Não e mim. Só pra deixar claro. Não, sim. De você não iria ser, porque você não passa do beijo, né? Aí para. Enfim, é muito divertido. Depois a gente atende. Todo mundo vai tá eu, Mike, Matheus da Fiel, Gigante Doce. O palhaço mais olímpico do Brasil também. Né? O duelo entre Pedro e Gigante Doce. Vai ter o Jansen Serra, vai ter eu. Todo mundo, viu? Todo mundo vai ter Tigrão também, galera. É, toda essa galera aí participando deste grande show, deste grande espetáculo do dia três de setembro. Cara, tá muito perto. Deposite o seu, é, o seu, é, como é que fala? O seu ingresso também na conta que dá tempo, tá bom? Estamos esperando por você, tá? Aí o comprovante, né? O comprovante de, de depósito ou comprovante de transferência vale como ingresso no dia do show, tá bom? Diguinho, tudo bem? Sábado me chame pra competir com a Pandora de Cantoria. Não é a menina que é pra, que é, que é, competir com você, viu Pandora? Mulher, canta alguma coisa, né? Pra lá, você tá louco. Nossa senhora. Paulista dois e duzentos, gente. Paulista dois e duzentos, cada vez mais se formando. Para, cara. Bom dia, Diguinho, bom dia a todos aí. É, só avisando mesmo aí, tá uma neblina muito tensa nessa rodovia, que é sério. Tomar cuidado aí, turma dos motoristas aí. Como a gente, tamo aí, tamo na rodovia aí, tamo tomando cuidado também, que tá muito ruim mesmo, hein? Falou, um abraço a todos aí. Um abraço, tchau, tchau. Bom trabalho pra nós. Aliás, amém. Deus lhe guarde aí, com muita saúde, que você volte bem, eh, pra sua casa, viu? E você viu algum, algum fantasma no hospital dessa vez? Não vi nada, viu? Dessa vez não vi nada. Você tava absolutamente, como é que fala, concentrado, né? Mas olha como a sua vida melhorou, Diguinho. O quê? Quando você era menor e ia para o hospital, você arrumava confusão com o palhaço do McDonald's. Sim. Hoje eu vou te visitar e você recebe o palhaço mais olímpico do Brasil. Nossa senhora. Que evolução na vida, hein? Quando aperta, meu Deus do céu, palhaço. Aperta, aperta meu nariz aqui, ó. Aqui, ó, vai lá. Limblão! Tá vendo, né? Nossa, que chatice isso. Aí aperta a orelha e ele faz gracinha pro filho, ó. Ah, diga, 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 diga. Vamos lançar um boneco, Diguinho, do palhaço que é um painho. Vamos lançar, né? Vamos lançar, se a gente fica rico ou não. Se você apertar a barriga ele cospe álcool ou o quê? Como assim? Não, então, é... Tem um amigo que mandou fazer uns bonecos desse aí pra ele, né? E tem até fala, meu. Ah, é? Tem fala. Qual é a fala? Aquela Prestou bastante atenção É aquela lá Apagou o que você falou da minha mente Já Mike Tem mais mensagem aqui, vamos lá Aí Diguinho, sou seu fã Tô me inspirando em você Em dois anos Engordei 16 quilos Daqui a pouco eu chego lá Daqui a pouco você tá bem Você é um Esse é um meninão da academia Foto dele aqui, que cara gostoso Quer ver Mike? Ah, assim, eu não quero Mas se quiser mostrar Eu vejo É, o cara quer simpáfia Diguem o goi da beijo grego com muito Milho Comprei o ingresso, viu Bruno Obrigado Bruno Olha o milho Olha o milho Ei palhaço Você não se controla Sibeli Levine Aqui com a gente também O Adriano Mandando mensagem Bom dia Diguinho Top Bom dia Pandora da Fiel Bom dia Mike Sua bichona Campainha Beleza E Boa madrugada pra todos nós Do Agente 47 De Guarulhos Um abraço Quem tá acordado Quem tá acordado hein Oi desculpa Diguinho Dei aquele cochilinho básico Caraca Tá falando pouco hein O problema não é ele falar muito O problema é que ele tem uma voz de sono E a voz de sono dele causa sono É verdade Você começa a querer ouvir muito Putz Diguinho acorda É desculpa Eu dei uma pescada Acorda menino Eu dei uma pesca Bom vou tocar uma música aqui E daqui a pouquinho Né Daqui a pouquinho A gente volta com mais de madruga Aqui na Top FM Tá bom Vou dar um abraço também pro O Eliandro né Obrigado Eliandro Ele tá trabalhando agora Trabalha como porteiro do Brasil Galera Obrigado viu Eliandro Um abraço pra você Tudo de bom aí Ele disse que a namorada dele faz aniversário hoje Mas tão brigados viu E ele não sabe Como que chega numa mulher que tá brigada com você hein Como é que chega numa mulher que tá brigada É a mulher tipo virou a cara pra você Você fala putz e agora Chega com presente Chega com flores Com chocolate Então você quer dizer que a mulher Você compra a mulher Não Diguinho Mas quando uma pessoa está com raiva de você Você tem que agradá-la E a melhor forma de agradá-la é com presente Eu sei um presente legal Diguinho Qual é? Um pau de macarrão Pau de macarrão É bom É bom Eu já levei uma rosa branca pra minha ex Porque nós brigamos Então muito certo Você evita o que Júncio? Não, eu evito Eu nem falo nada Você fala não Já passou a data Eu entro em casa de costas Nem lembrei Ela fala assim Tá chegando agora Eu falo não Tô saindo Abra a porta Boa Boa Vamos lá Tem mais aqui Gente, o Mike não é um personagem Ele é viado de verdade Eu já conheci ele Eu já fui no show Aí eu pedi pra tirar foto com ele Ele super desmunheca de verdade, gente Não cai honesto Ele não é goi Ele é viado mesmo Infelizmente Que o senhor tenha misericórdia Beijo Querida, eu sou bem macho com essa informação Viril, viril E viril É, viril Obrigado, Jâncio Nossa O Mike, eu nunca imaginei que coubesse essa palavra nele Viril Vai lá Mais um Bom, ninguém fala nada nesse áudio aqui, né Soltei a tua Oi, Jâncio Eu falei aqui O Mike viril Quando minha filha era pequenininha Eu falava O papai é viril E ela falava pra mim E eu sou virilha, pai Ai, criança No alto de sua inocência Bom dia, Adiguinho Dá uns tapas na Bia aí, Adiguinho Cadê a Bia, Adiguinho? Nunca mais vi essa gostosa Gostosa Vai Bia, sua gostosa Nossa, olha o desespero do cara na madrugada, cê viu? Se soubesse A Bia não tá, cara A Bia Bia faz flash aí na rádio, né Ela é fotógrafa? Não, é Ela é rápida? Não, não, não É uma super heroína Não, não, não Cê sabe que esses dias eu vi a ex-namorada do Mike, né Bom, mas deixa pra lá Por que você comentou isso do nada? Do nada Não, porque Ela tem um carro, prosperou, não sei o que Tem carro? E você tá Ela tem carro? Tem Ela não tem carro? Tem, tem Sério? Sim, tá dirigindo Uber, inclusive Tô falando sério, Mike Alcança o pedal, a menina? Alcança Claro que alcança Alcança nada É maior que você, cara? Mentira, nós temos a mesma altura Mas tem carro pra gente baixinha Porque você não alcança Quer dizer que Calado, olha assim Agora cê entendeu? Cachorro Chato Não posso negar que você é meu ponto de fada É meu mundo, é meu tudo, é meu chão, é meu céu Eita, nóis E olha nos olhos Me abraça Me agarra E aí, mano Netinho de bala, mano E aí Beleza, mano Vamos dar um salve aí pra todo mundo do estúdio Pra galera que tá ouvindo aí E aí Dia 3 eu vou tá lá no show, hein Dia sábado agora, hein E de pra galera aí que ainda não comprou o ingresso Vou mandar mensagem pra você aí No WhatsApp da rádio, né Tá feia a coisa, mano Eu preciso comprar minha tinta, mano Aproveitar, mano Mandar um salve da princesa que é de lei, né Mandar um abraço aí Uma menina que eu conheci faz tempo, mano Foi ano passado numa feira aí que tem aí E é a Carol Santos, mano A princesa que eu conheci lá Que manda dos gibis, dos quadrinhos A princesa é firmeza, mano E mandar um beijo, né Especial pra princesa desirrer, né Que tá na esgota Vídeos, né Que babaca Netinha passando um rodo, hein, Mike Muito babaca Que babaca, cara Ela é minha amiga só Ela nem ouve, por exemplo É, sei lá, cara Se ela não ouve, por que você mandou um abraço pra ela? Porque ela estava ouvindo naquele momento Mas ela não ouve Então como que você sabe? Como que eu sei o quê? Que ela estava ouvindo? É porque eu pedi pra ela ouvir Ela pode estar ouvindo agora Não, não estou ouvindo agora Como você sabe? Porque ela não falou nada Porque ela tá lúcida E ela falou alguma coisa antes? Ela faz faculdade de cinema E está escrevendo um roteiro nesse exato momento Entendeu? É isso Você sabe muito sobre ela É Por que você tá tão desesperado? Eu não tô desesperado Você já sonhou com ela? Não, não sonhei Você já imaginou você com ela ou não? Não imaginei Não, abre, Mike Eu te conheço há anos Não, diga Você sabe que você pode contar com você Mentira Você é um filho pra mim Tudo que eu conto pra você se espalha É sério Você é um cachorrão nesse sentido Eu falei pra minha esposa esse dia Cara, eu já não sei mais viver Se é um Mike Ai gente, para Então conta agora Ai que vergonha Não, não vou falar Ah, põe Mike Não, diguinho É porque Eu vou contar a nossa história Então, que não existe Eu esbarrei com ela na Comic Con E vi ela no telão No telão do Frank Miller Ai eu encontrei ela na internet Falei Você é a menina da Comic Con Isso é isso Ah, entendi Ai já pegou Lá na Comic Con Vocês andaram de mão Não, eu esbarrei Literalmente esbarrei com ela Mas esbarrou em que parte do corpo dela? É bom, meu derro Ela é baixinha também Ah, entendi Mas o que você acha do Diguinho Diguinho Não tem nada Entendeu? Tem certeza? Eu tenho certeza Zero a dez Que nota você dá pra ela? Ela é bonita Ela é bonita Mas ela é dez Ela é dez Ah, a verdade se revela É uma baixinha nota dez Meu Deus Escritora de roteiros Que ridículo No momento Meu S2 é da Céu Mundo Entendeu? Meu coração é da Céu Mundo Desculpa Desculpa É a pneumonia Viu, galera Então ele deu dez O garanhão da Oscar Freire É, o garanhão da Oscar Freire Tá aí, ó Se achando, né? A Arrasando da Comic Con, né? É É, Mike Pô, cara Que legal saber, viu? Mas graças a Deus Ela não tá ouvindo pra galera Não tenha segredos comigo Eu sou seu amigo Esquece Passa o telefone dela Pra gente Nem eu tenho, gente Eu sou seu amigo Então como é que você fala com ela? Conhece o Facebook? Então passa o Facebook dela aí pra gente Não, não vou passar É Carol do que mesmo? Não, não, não Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Não, não Carol do que, palhaço? Não, não Não fala Eu digo em serio Ela nem é ouvinte Nem é nada meu Entendeu? Não, não Não espalha não Porque tem uns cara que é foda Se ainda fosse alguma coisa minha Ela entenderia Mas não é nada O mal é amiga Entendeu? Então passa o da Cédor Mundo É qual que é, Faminha Oc? Pô, ô meu, sacanagem isso Comigo você faz, né meu? Para, por favor Eu vou falar o do Mike Para de gritar, liga pro pai dele Eu tô pedindo, pelo amor de Deus, cara Me deixa, me deixa, por favor Para, para, para Você não tem o direito de me agredir não, viu? Tira esse dedo daí agora Por que você tem tanto medo do seu pai? Você não conhece meu pai E por que você nem ameaçou passar o do Mike Você não quer ele que vai passar o seu Ah, porque você é mais fácil de ameaçar, cara Ah, eu sou fácil? Você é menorzinho Quem te avisou que amanhã, que ontem não teria programa? É verdade, Mike, tem uma dívida com o meu pai Não, eu sou inimigo agora Como esse Pedro é covarde, cara Não vou ter mais pena de você Meu, vamos ouvir aqui Rodriguinho, deixa eu perguntar uma coisa séria agora Lá no, no teatro lá Tem alguma lanchonete lá, mano? Para a gente comer algum negocinho lá? Tem, em frente, tem, no estacionamento Tem uma lanchonete, viu, cara? Tem lá dentro também Tem lá dentro também Tem, tem, tem umas tortas da hora lá, viu? Sim, padaria do lado Tem padaria do lado Do lado da estação do metrô É tudo muito perto do metrô, cara Então É dois minutos É É, eu trouxe o mercado ali pertinho Você tem uma ideia Se o saci fosse no choro E chegava em um minuto e meio Do metrô Então, é Esse parâmetro Você já disse que Que é muito perto mesmo A Fabiane mandando beijos Aqui pra nós Bom dia, Diguinho Oi, Fabi Ô Pedro Seu baitola Eu canto melhor que você Meu querido Cai pra dentro Pra você ver Mike, um beijo pra você Sou sua fã E não liga porque Essa Zecalcada fala Que você é gay Porque eu sei que você não é Obrigado Um beijo de luz Agora me devolve E fiquem no escuro Tchau Um beijo de luz Vamos lá Nossa, Diguinho Eu tô fedendo Nossa, tá mesmo Diguinho, manda um beijo Pro netinho Tô firme na escuta Desirê, né Ih, Mike Já tá perdendo pro netinho, hein O Bruno Louco, Diguinho O roteiro que falta Pra amiga do Mike É Não entendi isso aqui Viu Eu, Ler e Biuna, né Com a gente aqui Obrigado, Eu, Ler Na verdade eu entendi Mas achei meio pesado Ó, Diguinho Bom dia Nivaldo Campos Daqui de Biuna Mais um verdureiro Do Brasil E aí, Diguinho Como é que você está, maluco? Sentimos tua foto, hein Céu rei da madrugada Positiva Abraço pra toda a galerinha aí Obrigado Um abraço pra todo o Camilo Verouras Positiva Obrigado, cara Obrigado Um abraço aí pra todos Ah, Diguinho É muito engraçado Ah, o Pedro O Serra O Jansen Serra falando Liga pro pai dele, né Tá legal Qualquer coisa Cê me dá o toque, tá, Jansen? Não, pode deixar Não, fica quietinho Liga pro pai dele Liga pro pai dele Não, por lá não para Ele nem começa Liga, Liga Vamos lá É, Diguinho Bom dia Puta áudio bom, mano Tá no balde Tá dentro de um container Tá dentro do banheiro Com um balde na cabeça Tá gravando no cano Na casa do mestre Splinter, né Pra mandar Super Mario Vamos lá Mais um aqui Ah, vai meu filho Mandaram aqui uma foto Do jogo Super Mario 64 Dizendo que foi enganado, viu Na troca Tá certo É, esses Chegou aqui um negócio pra mim, cara Eu até tava Separando pra gente Falar numa outra ocasião Eu vou tocar a música E já já a gente fala Então, pode ser? É, mas cê tá prometendo Essa música faz 45 minutos Verdade É mesmo? É Tem certeza? Absoluta Falei do show? Não, pode Fala de novo É bom falar Ah, tá Não Falei mesmo? Mas quatro vezes Fala quinta Fala quinta Ah, não Mas olha Sábado tem o show no Teatro Ressurreição Do lado do metrô Jabaquara Vai ter ingresso lá no dia Mas compre antes Compre antecipadamente Vamos lotar o show, gente Porque três da tarde Horário bom pra quem trabalha de madrugada Pra ir se divertir Vai ser bem legal E acima de tudo vai ajudar o nosso projeto Lá no facebook.com Barra de Guinho Coruja Tem um link lá no app ticket Onde você compra pela internet Tá bom? Onde você compra bonitinho Lá pela internet Tá tudo certo Você também pode pelo whatsapp Viu? Nosso whatsapp do programa Também serve como compra de ingresso Porque como que cê vai fazer? Cê vai deixar tudo bonitinho Lá cê faz uma transferência O valor do ingresso Vinte e cinco reais E o comprovante de transferência Ou depósito Vale como ingresso No dia do show Tá bom? Que vai ser sábado Agora Tá chegando Três dias Sabadão Às três da tarde No Teatro Ressurreição O telefone pra você Solicitar seu ingresso Pra você comprar seu ingresso É Nove Cinquenta Meia Sete Sete Quatro Oito Nove Nove Cinquenta Meia Sete É Desculpa Vamos lá Nove Cinquenta Meia Sete Quatro Nove Oito Nove Tá Nove Cinquenta Meia Sete Quatro Nove Oito Nove Nove Cinquenta Meia Sete Quatro Nove Oito Nove Vamos pro show Vai ter a Pandora Da Fiel Vai ter o Mike Supesqueira O Palhaço Matheus Da Fiel Vai ter também O Gordinho Quer Beijar De Sorocaba Viu? E também Eu vou estar por lá Fazendo parte desse grande show Converse de prata Uh Companhia da Lapada Companhia da Lapada Olha que sucesso A Finesse Mas não é foda mesmo Tava sarrando na escola Com meu novo amor Minha prima com inveja Me caboetou Sai pra lá Sua arrombada Vai se fudir Que isso? Que isso? Tava sarrando na escola Com meu novo amor Minha prima com inveja Me caboetou Sai pra lá Sua arrombada Vai se fudir Não adianta Ele não quer você Sou eu que faço amor gostoso Por ele Ele me ama E me dá prazer Eu quero ele Ele me quer Não quero nem saber Mãe Apainho Eu gosto dele Mãe Apainho Eu gosto dele Mãe Apainho Agora ó Eu gosto dele Mãe Apainho Eu gosto dele Feliz amigo Meu Eu vou morar Que isso cara Que isso Que isso Bom Tem mais mensagem chegando E o tal Vivo Alambim Linguiça Ivanina Alves Bom descanso pra vocês Bons sonhos aí Viu Obrigado Viu Tô congelando Minhas pernas Dormiram Vou aproveitar E mimi com elas Zuluca Ô velho bicha Jeffrey Dummer Mandando uma foto Aqui do netinho Que vai tá No nosso show De sábado Valeu Tem aqui também Vale dos unicórnios E avisa pro Mike Falar comigo Estou com saudades Do meu bebê Carinha Um beijo Palhaço Postou uma foto De como o Pedro E o Jansen Ficou no estúdio Ah é o Pedro Parece a esposa Do Jansen Nossa credo Cara Que foto Tá muito Boiola Tô muito idiota Retuita 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 não Por favor Aliás Jansen Qual são as redes sociais Aliás o Jansen Vai fazer um show No Rio de Janeiro A gente tem bastante Ouvinte no Rio de Janeiro Onde é que é Jansen Vai ser no dia quinze De setembro Às vinte e uma horas No teatro Enriqueta Brieba Que fica lá no Tijuca Tênis Club É uma atriz Samor Enriqueta Brieba Brieba Ah entendi Aliás na sua fanpage É o Jansen Serra Isso a fanpage lá no Facebook É o Jansen Serra Todo o restante Twitter Snapchat É tudo só Jansen Serra Tá legal Faz a página de Pouô na frente Aí cê vai lá Tem o link né Pra Pra comprar o ingresso Pra comprar o ingresso Esse show Cé do Rio né Jansen Eu nasci no Rio de Janeiro Nasci em Madureira Morei no bairro de Bangula Na Zona Oeste Aí com sete anos de idade Meu pai foi transferido Pra São Paulo E eu vim morar Pra esses lados de cá É e por aqui ficou né Por aqui E aí Casei Tive filho Meu pai aposentou Voltou pro Rio E eu continuei por aqui Twitter ponto com Barra Diguinho Coruja Viu Twitter ponto com Barra Diguinho Coruja Mande sua mensagem No artes também Vamos lá Diguinho Torre de pizza Diguinho Na lapa de baixo Tem x tudo barato Só colar nos salgados Usados Cê consegue transformar Doze conto Numa gastrite Facinho Fala pro Jansen Ô Pedro Cara Lá pro outro lado do prédio Que tá todos Os três gordos Aí do mesmo lado Tá inclinando Tá parecendo A torre de pizza Torre de pizza E aí Diguinho Alisson Porteiro Se minha mulher Brigasse comigo Nas vésperas do aniversário dela Ela iria me fazer um favor Pra economizar no bolso Se depois ela viesse reclamar Que não ganha nada Falar assim Brigou comigo porque quis Bonita Olha a crise aí Diguinho Alisson Porteiro Tá em Paulista É Olha a crise Arranja a briga Olha a crise Cuidado Cuidado Diguinho Como esse prédio Tá aguentando No mesmo lugar Você O Jansen E o Pedro Vai cair tudo aí Gente É feito de aço Pelo amor de Deus Tô preocupadíssima com o pessoal Que tá trabalhando embaixo Beijo Que isso Tá metropolitana Alfa FM Que mais que tá Vai cair Vamos cair tudo Tudo em cima dele A rádio que sai do ar Já sabe né Vamos lá Mais um aqui Vamos nessa Vai Ô Diguinho Coruja Você tá vivo Diguinho Coruja Aqui é o Clebson Da Zona Suja De Ângela Um abraço Diguinho Seu potão de manhã Obrigado Obrigado Abraço aí pra você Diguinho Deixa eu te fazer uma pergunta Beber muita água faz bem? Vou te dar três segundos Pra você responder É sim Depende cara Se você estiver se afogando Não O Will de Santo André É nóis Pô é que sem graça cara Cê gostou Mike? Ah Diguinho achei simpático Mas não muito engraçado Diguinho Teve uma vez Que eu e meu primo Aprontamos um A minha prima Tava dormindo Diguinho Ele pegou um ketchup Meu E jogou na cara dela Lambuzou ela todinha De ketchup Ela acordou Assustada Diguinho E aí Começou a chorar E gritar Mãe Sangue Mãe Sangue Aí minha tia Tem a boca suja Falou pra ela assim Menina Cê tá menstruando Pela boca Aí Diguinho A minha tia Levar ela pro hospital Diguinho Aí que aconteceu Eu com a boca aberta Fui e falei pra minha irmã Meu A minha irmã Falou pra minha tia E aí meu primo apanhou E eu apanhei Diguinho É nóis Verdinal daqui da Suvisa É nóis Ketchup de boa qualidade Não dá nem pra sentir o cheiro Rapaz Dá pra saber quando é Não dá Puxa a vida Mais mensagem aqui Vamos lá E aí Mike Por alguma casa A Carol usa óculos? Não Não usa não O que foi? Com climão Com climão Ô Diguinho Próximo do shopping da Lapa Tem Berute Por quatorze contas E é servido E ainda ganha um suco de laranja natural Da hora Num botequinho ali Obrigado Suco grátis Suco grátis É o famoso suco grátis E aí Diguinho Bom dia Muito bom Você ter voltado Pergunta pro Pedro Se não fosse viado E qual bicho Que ele queria ser Olha Eu não sou viado E gostaria de ser um pombo Por que você quer ser um pombo? Eu adoro pombos Eu chuto todos os pombos Que eu vejo Você é um animal Eu vou processar você Não vai processar bosta nenhuma Seu trouxa Você é corintiano Porque não falou gavião Poxa Não Firo pombos Adoro pombos O Mike O Pedro não gosta dos gaviões Ele já falou aqui Prefere as gaivotas Ele é da Camisa treze Eu sou um cara neutro Entendeu? Sou só um corintiano É só um corintiano É Aqui 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 Uma vez joguei leite condensado Na cara da minha prima Adivinha qual foi o motivo Da brincadeira Por que que eu acompanhei? É É o leite condensado É uma consistência legal Ah eu adoro É docinho É eu sei que você adora Claro Vamos lá E aí Diguinho Vou tá lá no show lá domingo Hein Ó quer dizer Sábado Obrigado Tô lá hein Não vai errado Tô lá Filmeza é nóis É nóis Obrigado 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 mano Um abraço aí Ó Diguinho Aqui é o Clebson do Jardim Ângela Zona Sul Pede pro Mike fazer um chupisco aí Diguinho um abraço Fica com Deus E bom término de programa Faz um chupisquinho pra ele Eu não Não vou fazer É bem de leve Para eu me recuso Vai cara Mas Diguinho é chato Não é você que faz Não é você que fica com a boca doendo Vai Um chupisquinho pra você Nossa que delícia hein Credo Isso aí arrancou até um esmega Pra última vez Eu não sou seu prostituto tá Não Mike Eu sou seu empresário Eu sou seu empresário Não tem graça isso Olha Notícias chegando pra gente aqui Viu Notícias Importantes Viu Caraca velho Puxa vida Olha Norueguês que entalado em privado Ao tentar recuperar celular de amigo Né Ele caiu Só ficou os pés dele pra fora Que privada é essa cara É isso que eu queria Eu vi essa imagem É do Serjão Lourosa Ele entrou na privada Então daí os pezinhos dele Tá pra fora né Meu As mãos tão pra fora Ele tá tipo Não Aqui tá o pé A foto que eu vi Tava as mãos Caramba Que idiota velho Eu entenderia Se ele tivesse enfiado o braço Sabe Sim Eu também Mas ele mergulhou na privada É privadona Cara Não tem lugar melhor Que a privada né A privada é uma Cumplicidade incrível Você tá lá Leva seu livro Seu celular Dá aquela Você lê muito no banheiro Mãe Adinho não Porque eu faço no escuro Ah é verdade Compre um chapéu de lenhador Como assim? Na noite tem uma lanterna no chapéu Não Mas é que tá Não pode ter luz O que você faz no escuro? Não dá pra entender isso É coisa de criança Que ficou até hoje E por que você não vai num psicólogo? Ah tá bom Não atrapalha ninguém Então eu vou te assustar Ah Nossa que susto Ah Quando eu era criança Eu achava que os objetos do banheiro Me olhavam Ah Me assistiam Fazendo totô Eu não tava nem aí Me olhava Eu tava lá descascando Ela apagava a luz A única coisa que eu tenho medo É que vem uma cobra por baixo O Mike ele faz cocô de luz apagada No escuro E na hora de se limpar? Ah não Eu assim O problema é pra fazer Entendeu? Então os objetos não podem se cagar Você nunca vai casar Que mulher que vai casar com um cara que só caga no escuro? Chegou o problema gente Ah pelo amor de Deus Mike Você é louco Ah deixa com minhas manias É psicopata Que psicopata? Porque eu faço cocô no escuro A mulher tá lá no banheiro escovando o dente Aí vou no banheiro Aí você Ai paga a luz Não vai por quê? Não consigo cagar no escuro Não Me deixa A pessoa entra no banheiro tranquila Quando liga a luz Tá lá o cara cagando no escuro É Eu tranco a porta né gente E chorando E quando você vai em banho Que não é na sua casa Na empresa Pagou a luz também E quando tá de dia Eu pego a minha camiseta Ah não Peraí Eu não entendi Como é que é Eu pego a minha camiseta E tampo meus olhos Que não tá de dia Ah não Ele não sai só fechando os olhos Ele tem que tampar com a camiseta Nossa mãe É de dia tá claro Não fica escuro o banheiro Isso não é meu filho É isso aí Seu pai não te criou assim não Seu pai é do circo É a mania esquisita que eu tenho Todo mundo tem uma Você tinha toda a roupa pra ficar cagado? É porque Sim mas eu vou tomar banho depois Eu só faço tudo na hora do banho Olha que agradável Cagar A pessoa que tá abrindo a marmita As quatro trinta e nove Tem que ouvir o ser escroto Falar a palavra Cagar É Eu vou dizer Defecar então Carra a boca Pedro Uma história boa de banheiro O que que foi? Eu trabalhei no escritório Quando era adolescente Office boy Ah Eu tinha um outro office boy lá Que ele era muito tarado Ele gostava de pegar uma mulheradinha assim É Procedência duvidosa E sem camisinha Sem nada e tal Um belo dia A gente tava É um escritório pequeno Eles tomaram café da manhã Todo mundo junto Aí tava no café Ele tava no banheiro enfiado Eu fui lá chamar ele Ele falou Me ajuda aqui cara Ele baixou as calças E eu olhei cara Ele tava com um negócio lá cara Que parecia que ele tinha um salame Tá ligado? Que bom já A gente machucado e tal Aí eu falei assim Mano que isso Ele não sei o que que eu peguei E eu bestão Por impulso Falei Ah cara Vamos lá tomar café Passa álcool nisso aí Que passa E eu fui tomar café Daqui a pouco a gente ouvi Um berro Cadê no banheiro E o cara passou álcool Eu fui correndo ele lá Com álcool no negócio A bermuda pelo joelho Assim Ele me ajuda Me ajuda Tá queimando Aí eu comecei a encher A mão de água E jogar nele Porque eu não ia pegar Então eu ficava encher Assim Meu chefe O dono do história Abriu a porta do banheiro Olhou pra nós dois O cara com a bermuda Com a calça arriada E eu jogando água de longe Ele falou Que que tá acontecendo aqui dentro? É inscancional Nossa senhora Terrível né Vamos lá Mais um aqui Diguinho Eu vou mandar um beijo Pro Mauro Um amigo meu Que tá trabalhando aí Também Tá escutando vocês E ele reclama Que ele manda mensagem E vocês não Não visualizam Mas é isso aí Beijo Boa noite pra todo mundo Beijo Boa noite pra você também Desirir Tem mais mensagem aqui Vamos lá Ô Diguinho Esse negócio de gostar de pombo aí É escroto Mas não é só o Pedro não Uma vez eu li uma entrevista Do Mike Tyson Ele tinha uma criação de pombo Em casa Ele tinha mais de 400 pombo Na casa dele Olha que sonho Tá vendo nossa Que alegria Eu quero morar com ele Sério mesmo É Nossa Ah que palhaçada Liga pro pai dele aí Não fala Não 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 Vou ligar Não sério É Mike Pelo jeito aí Tio Luiz aí da capoeira Deve ter pegado você No escuro hein Cê tem problema meu rei Vai se tratar doido É tio Léo Tá bom É seu pai Por favor cara Não é pro meu pai não Vou ligar pro seu pai Não 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 Tira Tira Por favor Para Pera aí Não 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 Pai do Pedro Pedro Para Alô Pai do Pedro É Rafael Isso Tudo bem Rafael Oi que tal Seu filho tá usando o tóxico O que? Parece que o pai é seu idiota Ninguém acredita em você não Olha lá O Jansen vai mostrar pra você Pegadinha Pegadinha Seu escroto Vou te marcar Nossa Filho Boquetão aqui Gelou Calma Calma Eu sou eu Oi 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 Babaca Desliguei Sem querer Palhaço Eu 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 É a Pandora Da Fiel Por favor Colabora vai Eu Eu É a Pandora Da Fiel Não tem limite Não tem limite Eu aguento mais Ok 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 Oh mano Vai pra aquele lugar Por favor Ok Ok Não Diguinho Isso é sério Mas por que ele é sério? Chega Chega Continua o programa Mas ele tem 4 e 4 Programa Diguinho Não seja grosso Você vai ligar pro seu pai Não peraí Mas por que que eu não posso? Você me dá 2 quilos então do Do que? Do Eu não sei o que eu ia falar Olha o sono Fala do show Diguinho O show Diguinho Rabi Olha essa notícia aqui Homem falta Falta ao trabalho durante 6 anos E ninguém repara Ele disse que não tava se sentindo valorizado E decidiu faltar no emprego Mas mesmo assim Ninguém reparou Ele continua ganhando o salário dele Aí quando foram checar o registro dele Notaram as faltas monstruosas Ele foi multado em 30 mil dólares Caraca velho Eu acho um absurdo faltar o trabalho Olha quem fala Os olhos vagabundos né Daqui a pouco você tá faltando de novo palhaço Eu? Mas por que? Claro que vai Eu nunca faltei Acabou que já Para de mentir Palhaço canalha Mentiroso Tá? Nossa O cara se sente desvalorizado E tenta chamar atenção Deixando de trabalhar E ninguém se explica Por 6 anos Tem uma anedota das antigas Que fala uma história dessa né Uma anedota velha Que o cara fala Vai no médico O médico fala O que você tem? Não é que eu passo muito desapercebido O médico olhou no olho dele e falou Próximo Isso parece funcionário público né Funcionário de deputado Fantasma né Vamos lá Tem mais aqui Vamos lá Tem mais mensagem Aqui é afeminado Tem essas manias de retardado É calvo Tem umas entradas na cabeça Que tá ficando calvo E quer casar ainda Mike Se suicida Que é melhor Morre e nasce de novo Procura Uma instituição religiosa Pra você se resolver Senão não vai dar certo Beijo Olha o seguinte tá Eu já tive 3 relacionamentos Na minha vida Foram fracasso Mas eu já tive Ou seja Mulheres se interessam por mim Nossa Então eu tenho esperança Não Na verdade Eram todas menores né Aí Acabou caindo nas garras Desse lobo mau né E Era a diferença de um ano De idade né Mas ele Saia do estágio O Mike E a outra Aí a menina ficava Né Aí eu Estou falando Diguinho O que é o problema disso Não Nada Como Como é que tá Diz uma coisa Como é que tá Sailor Moon Tá bem Tá dormindo agora Tá dormindo Porque não dá boa noite Pra ela Então boa noite Mas somos amigos ainda Você fala assim Ah tá Pô Queria estar aí com você Não Não sou tão romântico Assim não Eu acho muito brega Essas coisas Essas coisas são bregas Entendeu Tem que ser romântico Num certo nível Se você ultrapassa Esse nível Fica chato Fica Fica grudento Sabe Não Queria estar aí com você Eu já fui muito grudento Na minha vida E deu errado É Não foi bom né Mike Eu tinha hábito de ver filme Com a pessoa do outro lado Lá em Osasco E eu no telefone A gente sincronizava o filme E dava play juntos Ah não Ah não Entendeu Não faço mais essas coisas Mil vezes não Fica imaginando na conta Do telefone Não Mas era a mesma operadora Entendeu Nossa E você fez questão De comprar essa operadora Por causa disso né Não Foi coincidência Não Não foi Mike Não foi Não foi A gente sabe que não foi Vamos lá Tem mais mensagem chegando aqui Vamos ouvir Vamos ouvir essa Essa galera maluquinha Aí sai fora Nem a pau Se eu estiver no banheiro Minha mulher nem entra Dentro do banheiro não E muito menos ela Esse bagulho De você usar o banheiro O bagulho é seu Daí que você é casado Se eu ver minha mulher Usando o banheiro Se eu estiver no banheiro Ela entrar E arrear as calças Você para o dela Sai fora Cada um com a sua privacidade Aí está tirando já É um bagulho nojento Todo mundo caga Todo mundo mais Cada um no seu quadrado Nada a ver Essas fitas aí É cara Nada a ver Essas fitas aí Tem mais É Ouve Zé Barreiro aí É a nossa amiga Nanda Que diz que casa Com o Mike Com certeza Mike é afeminado Tem essas manias De retardado É calvo Tem umas entradas Na cabeça Que está ficando calvo E quer casar ainda Mike Se suicida Que é melhor Morre e nasce de novo Procura Uma instituição religiosa Para você se resolver Senão não vai dar certo Beijo Querida Eu já te respondi Tá bom Não vou responder de novo Vai dormir Que você ganha mais Tá meu amor E me deixa trabalhar Tá me deixa trabalhar Nossa Tá aí o trabalhador Do Brasil Mas se você estiver Num motel Quiser fazer um cocô Onde você faz Gente Por acaso Num motel Tem porta O banheiro Tem porta O banheiro Não tem Mas não fica escuro É Eu já falei Eu coloco Minha camiseta Ah é Usa a tática Da camiseta Mas o cara Imagina você vai Com uma mina Num motel E dá vontade De fazer o número 2 Você vai Ou você segura Adilinho Eu tava pescando Aqui Eu quase respondi Por você Você vai Eu acho que eu não iria Eu nunca fui no motel Porque eu tenho vergonha Eu acho que vão dar risada Na minha cara Você nunca foi no motel Não Eu dava pra minha casa mesmo Já sim De verdade Eu penso que a pessoa Vou olhar pra minha cara E pedir meu RG Algo assim Tem que entregar RG De qualquer jeito Eu descobri Que ia casar com minha mulher Por causa disso Primeira vez que fui no motel Com ela Deu vontade E eu soltei o barro Dentro do motel Eu falei Se essa mulher Sai comigo de novo Eu caso com ela Não deu outra Deu outra Caraca Só no primeiro encontro O cara dá uma barriada Aí já é demais Né velho O Tia Erri Onde eu estou indo Com minha vida Quase 5 da manhã Eu tô ouvindo Conselhos amorosos Do Mike Isso é uma droga Tem mais aqui Vamos lá Vamos ouvir A galerinha Participar E aí Diguinho Seu gordo Ô divulga meu ato Isso aí mano É o Thiago Júnior Aqui de Guarulhos Abraço Vocês aí Obrigado mano O palhaço campainha Se apertar a campainha deles É só enfiar o dedo Não toma Que ele fala Blimba Que isso cara Esse aí é o palhaço mais Respeitado Pelas crianças no Brasil É o palhaço mais Olímpico do Brasil E o cara vem falar Essa hora você morreu Né Alessandro Eu vou dizer Acorda palhaço Oi Diguinho Oi Essa hora já Arriou mesmo Né Onde que eu Aguento aqui até as sete Até as sete Então vamos aumentar até as sete Não Melhor Melhor avisar Com antecedência Né Tá bom Se a gente acontecer Avise Por favor Só pra constar Gente Não esquecem Dia três Dia três de setembro É o nosso show Lá no Teatro Ressurreição Viu Vai ser muito legal Começa às três da tarde Portanto vai lá no teatro Olha do lado do metrô Jabaquara Bem do lado do metrô Jabaquara Você vai lá Vai comprar seu ingresso E vai entrar pra assistir Um grande show Ou você pode comprar Viu O WhatsApp Também Viu Que daí eu mando o número Da conta Pra você fazer um depósito E o depósito Dessa conta Vale É como O papelzinho Do depósito Vale como comprovante De ingresso Você troca pelo ingresso No dia Tá bom Nosso telefone É Pro WhatsApp Nove Cinquenta Meia sete Quatro nove Oito nove Tá Nove Cinquenta Meia sete Quatro nove Oito nove Eu tava conversando Com esse Ô Jansen Oi 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 Eu tava Esses dias Com Lá em casa Tem um cachorro Você quer um café? Não, não, não Deixa eu só terminar Lá em casa Tem um cachorro novo Que é o Temac É muito fofo Eu tava conversando Esses dias Com o cara Com o Temac Não, não, não é Com o Temac O Temac é muito louco O Temac fica igual um doido Dentro de casa Aí eu tava falando Com o cara Que é a destra Cachorro Meu É caro pra caramba Pra destrar um cachorro É caramba Meu É cem reais por dia Aí tem um pacote Que é mais caro Que não sei quanto Cinco mil reais Isso é doido Se o cachorro cagar mesmo Eu cago Pega as bostas dele Aí tá bom, né? Fala com o Itamar de Oliveira Deixa quieto aí Tá tudo Fala com o Fabinho Aroque E já tudo Para, para, cara Será? Bate nele Como você fez em mim agora Vai, bate nele Quero ver Ele é maior Eu vou revidar Quando acabar o programa Olha que a Nanda Mexeu com o Mike Mexeu com o Mico Nossa Nossa senhora, hein? Esse Mike Tá um sucesso, hein? Cara, eu tô comemorando Eu não acredito Que aguentamos até Um dia inteiro Sem dormir, cara Um dia inteiro Sem dormir E tamo aqui Firme e forte Tá louco Tá me batendo Nossa, como é escandaloso Esse Pedro, hein? Meu, tomou um pau Do palhaço agora No escuro É, vai, vem Me bater de novo Vai ter um braço Nossa, como é escandaloso Agora oito minutos Pra cinco da manhã O meu pai é gay Minha mãe vive no Arizona Minha irmã menor Mora em Nova York Mas trabalha na zona Meu irmão é padeiro Ida roca em São Francisco Vou ser covó de pai E vou fazer um poquete Viver de chupisco Levo uma vida de bosta Por isso é que eu tomo os tragos Eu tomo os tragos Eu tô pensado Eu te mijo Te mijo Te mijo Solta a culpa Eu te trago Eu te cago Levo uma vida de bosta Vida de bosta Eu tomo os tragos O Pedro é uma criança, cara Ele tá rindo do Jansen Jansen tá imitando um coelhão E o Pedro morrendo de rir Ele é um castor Ele é um castor Muito escandaloso Liga pro pai dele e vai de novo Ai meu Deus Ai Diguinho Eu até ir no show, cara O neném aqui da Solvisa vai Vai levar mais três pessoas Mas eu não vou não, cara Tigrão vai tá lá E eu moro em Itacoa, meu Que vergonha eu vou passar Eu falo, Diguinho Eu vou comprar um ingresso aí Mas não vou não, cara Com o Tigrão lá eu não vou Agora se dispensar Não sei o que você tá fazendo com esse cara, meu Que ninguém vai se esse cara vai Tira esse cara do show que vai muita gente O Edinaldo aqui da Solvisa Que isso, cara Puxa vida Você também Pô, cara O cara é um artista, né Ele representa Itacoa No Ratinho, né, cara Representou no Ratinho É o cara da cidade, né É o cara da cidade Coitado Aqui, vamos lá Ô, Diguinho Ainda bem que o programa voltou Falando sério agora Ainda bem que o programa voltou Show de bola de novo Obrigado, cara Por você ter ouvido Bastante áudio meu aí E no sábado A gente tá lá no show E bom descanso pra todos aí, mano E fica com Deus E se cuida, Diguinho Cê não pode ficar doente não, mano Que a madrugada sem o programa Fica triste, hein, mano Fica tenso É o Marco de Pirituba Obrigado, cara Obrigado E aliás, eu peço mil desculpas mesmo Né, porque eu fui acometido Por uma pneumonia E... E desculpa Desculpa mesmo Não vai mais acontecer Que eu prometi me cuidar Não tomo mais coca Não como mais... Ah, sim É, na verdade, assim Internação do Diguinho E greve dos bancos A gente sabe que vai acontecer Uma vez por ano, né Tá quieto, palhaço Seu bêbado Ô, Pedro Oi Olha, olha pro Gerson Não, não, não Olha, olha Olha lá Gol, pato Bom dia, Diguinho Aqui quem fala é o Gutão Da equipe Pé na Porta aí Da Uber Vamos dar um salve aí Pros meninos que tão na batalha aí E pra todos vocês da rádio aí Bom dia, Diguinho Tamo junto Obrigado Ó, o gato Ô, Diguinho Oi, ô, palhaço Eu tô pensando em cadastrar o meu trailer no Uber Será que eles vão aprovar, Diguinho? Vão, vão aprovar Ele é ano 77 É, o trailer Trailer do palhaço Mas tá confortável, né? O passageiro ir dormindo É, tem refrigeração, Diguinho Tem um ventilador britânico Ah, esse aí é dos antigão mesmo, hein? Esse vale a pena, hein, palhaço Será que é Uber Black? Não, não chega a ser Acho que não, hein? Pinta de preto, quem sabe Vamos ver Tem áudio chegando aqui Não, não, o cara não falou nada mesmo Gente, muito bom Muito boa a pegadinha Do pai do Pedro Muito boa, muito boa Parabéns, galera Obrigado por adivar a nossa madrugada Júnior Bacabal de Guarulhos Obrigado, obrigado, galera de Guarulhos Meu, já tá na hora de terminar o programa Quatro minutos É, pra cinco da manhã, viu? Que sorte, Diguinho Considerações finais, né? Considerações finais É, Mike, quer dizer alguma coisa? não, Diguinho, eu quero agradecer a vocês os ouvintes que tenham ouvido a gente, eu espero por favor que vocês vão ao show, garanto que vai ser bastante divertido ou seja, vocês vão dar risada ao mesmo tempo, vão nos ajudar então vão ser duas coisas boas então por favor, não faltem, não deixem de ir é, por gentileza viu, nosso show no dia 3 agora dia 3 de setembro, às 3 da tarde no Teatro Ressurreição Rua dos Jornalistas do lado do metrô Liberdade você vai gostar Jabaquara, Diguinho, é Jabaquara, desculpa é o sono, é o sono, do lado do metrô Jabaquara, tá bom? você desceu Rua dos Jornalistas ali no metrô Jabaquara, você já vai tá é aquela parte que tem as Kombi que vai pra Santos sim, as Kombis clandestinas as Kombi que o Pedro pega mais barato mais barato, 15 conto 15 conto pra ir pra Santos, então vai lá você vai se divertir, 3 da tarde você que tá trabalhando aí na fábrica, pô, vai você o amigo vai se divertir lá, pode comprar em frente ao Teatro Ressurreição compra pelo WhatsApp também facebook.com barra Diguinho Coruja você acha lá um link né, o facebook.com barra programa de madruga tem um link pra comprar pelo site pelo app ticket também por cartão tá? vamos ajudar nosso projeto vamos ajudar nosso programa vamos pra cima vai ser muito bacana vai ser muito bacana que o teatro esteja cheio e que a gente faça um grande show tá bom? agora um minuto aí pra cinco da manhã um pra cinco o Rafael da Vila Sabrina né, as últimas mensagens eu não aguentava mais ouvir a concorrência Diguinho divulga meu numeral do Rafael o que ele quer que as mulheres adicionem ele no whatsapp viu? o whatsapp dele é nove cinco meia três sete três quatro sete meia nove cinco meia três sete três quatro sete meia onze São Paulo tá? zero onze São Paulo nove cinco meia três sete três quatro sete meia obrigado viu? Rafael né da Vila Sabrina eh tomara casmina né manda aí o Mauro do Itaim mandou uma foto de uma mulher chupando negócio aqui né? obrigado viu cara obrigado valeu né ele mandou um áudio aqui bom dia Diguinho porquinho da Índia manda um beijão aí pra Pocahontas que tá ligado em vocês aí abraço a Pocahontas obrigado viu Pocahontas Pocahontas isso mesmo olha aqui o cara acabou de comprar o ingresso pela 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 transferência olha aí ah não ele comprou pelo teatro aqui ó tá vendo tá valendo bom é o Jair Pires não sei se foi pelo teatro mas enfim ele comprou o ingresso eu acho que é por esse app ticket que ele comprou viu é acho que foi pelo app Pinto né obrigado viu Pinto é foi é obrigado tira o pinto da boca cala a boca Mike ah você que fica falando a Pipe Pinto é você já tá com água na boca não vejo a hora de sair daqui encontrar vamos lá bom dia Diguinho desejo a você aí um bom descanso daqui a pouco pra você e pra Trump toda aí sabadão estaremos lá no show também e vamos nessa Felipe Campos também vai nesse show ou vai ou não vai um bom dia aí pra você é eu torço pra que vá né que é um cara muito querido por nós aqui e esse coelhão aí Pedrinho eu vou te dar uma foto do Jansen como coelhão e vou botar no meu snap no snap é M-Lego Prado M-Lego Prado desculpa porra nenhuma mano você não tem direito de ficar doente não falou Marcelo Ramos Oliveira puta que cara cuzão ó com o cara obrigado viu Marcelo um abraço Diguinho piada aí viu tá legal obrigado aí pela piada o Jackson de Campinas também com a gente obrigado Jackson aquele abraço aí tá tudo de bom pra você e eu mando um salve pro meu amigo o Fabinho Aoki o Ricardo Estravata obrigado aí Ricardo Estravata que negócio ô Diguinho cê viu mano se você fizesse um show aqui em Guarulhos cara tem uma porrada de ouvinte aí de Guarulhos Diguinho de Itaquá tamo tudo do lado aqui agora cê vai fazer um show lá no onde Judas perdeu a bota cara tá louco ainda vai levar o tigrão lixão tá louco é nóis Diguinho faz um show aqui em Guarulhos Diguinho que vamos lotar é nóis o Edinaldo aqui na escuta obrigado Edinaldo obrigado galera bom tá na hora de ir embora viu ô Jansen obrigado aí por hoje viu obrigado você Diguinho valeu aí no sabadão todo mundo lá quinze horas hein é quinze horas três da tarde o nosso show no teatro ressurreição do lado do metrô Jabaquara é Mike querido oi Diguinho seu lindo mas como você é querido viu ah eu sei é um grande abraço pra você tá bom beijo em nosso bochecho ó tudo de bom aí pra pra sua galera né Dida do bolo também né toda hora tá acordando agora tá acordando agora tá acordando agora ah entendi tem que trabalhar duro logo no início do dia exatamente acordar cedo todos os dias nossa Maria mas tem os compromissos aí com os bares etc isso faculdade compra os bolos dela etc é bom é muito gostoso o bolo da minha mãe eu já não divulgo o número aqui pra vender porque senão eu imagino né a loucura que seria é ia descobrir umas coisas do filho não não nem por isso tenho medo de falar nem com a minha mãe imagina nossa senhora é bom obrigado palhaço campanha já não tá com condições não Digue eu tô aqui e sem querer ser repetitivo não é é mas quero ver todos os ouvintes na terça na terça-feira tá vendo ó a bebida aí no sábado às três da tarde na rua de jornalistas um dois três do lado do metrô de Abaquara no show do palhaço campainha elenco não não é o show do programa é o show daqui palhaço é o show do palhaço campainha um pouco tá vamos lá um abraço aí a todos vocês Pandora um abraço aí tá bom tchau se divertindo né tchau ó Diguinho foi quase hein foi no limite hein mas dois minutos não chegava lá se fosse até a seis já era tá morrendo aqui não ia aguentar que bobagem postei a foto do Jansen coelhão no meu snapchat olha como é que é o snapchat M-Lego Prado M-Lego Prado você vai ver qual o motivo da nossa risada às cinco e três da manhã você não me ere tira você não me 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 Obrigado.